Olá pessoal, esse é o nono vídeo da série do minicurso sobre análise de dados de processo utilizando o EPM, Pins da Elipse Software. Nos dois vídeos anteriores, aprendemos a usar o ambiente Dataset Análise do EPM Studio e seu ambiente integrado à linguagem Python, tanto através do console Python, quanto através de plugins desenvolvidos por vocês ou por terceiros. Neste vídeo, vamos iniciar com a EPM Web API, uma API Application Program Interface em linguagem Python, que oferece a vocês inúmeros recursos necessários para propor e implementar as mais diversas soluções de engenharia. Essa API poderá ser utilizada de maneira independente, ou seja, no desenvolvimento de scripts Python que rodam sob demanda ou mesmo no agendador de tarefas do Windows ou no Chrome do Linux, por exemplo. Sim, a EPM Web API pode ser usada no Windows, Linux, até mesmo no Mac, por vocês. No caso de rodar sob demanda, pode ser através de IDEs, como no Jupyter Notebook ou JupyterLab, como nós já comentamos anteriormente, ou mesmo através de linhas de comando, que inclusive podem ser executadas a partir de algum software SCADA. Fica a dica. Um outro local onde podemos usar bastante a EPM Web API é no EPM Processor, um dos módulos do EPM que gerencia a execução de scripts Python de maneira automatizada a partir de eventos OPC UA de um dado EPM Server. Veremos mais sobre isso no final do nosso minicurso. Persistam até lá, mas se não aguentarem de curiosidade, tem uma série sobre EPM Processor no canal da Elipse Software no YouTube, link aqui na descrição, para quem tiver interesse, é lógico. Enfim, com a EPM Web API, o limite das possibilidades é determinado apenas pelo empenho de vocês em aprender a usar esses recursos e depois, lógico, na própria criatividade de vocês. E pessoalmente, acho que nenhum destes dois pontos deve ser problemático para alguém que já chegou até aqui neste minicurso. Ou seja, que já tem este perfil de analista, né? Então vamos ver quais são esses recursos e como é a infraestrutura para podermos utilizar a EPM Web API. Vamos lá? Bem pessoal, antes de mais nada, eu quero dizer que optei por incluir neste vídeo todo o primeiro exemplo do Jupyter Notebook com os conteúdos básicos do uso da EPM Web API. Por conta disso, este vídeo ficou bastante logo, porém, pensem pelo lado positivo. Todo o conteúdo básico para usar a EPM Web API está aqui, em um só lugar. Vocês não precisam ficar catando os conteúdos de interesse em outros vídeos, não está fragmentado. Claro, lembrando sempre que vocês podem acessar diretamente a parte de interesse clicando nos links no tempo correspondente. Os links estão aqui na descrição, como vocês já devem saber, né? Já que todos os nossos vídeos têm estes links. Ok, dito isso, preparando o espírito de vocês para essa maratona, vamos lá! Então vamos lá para onde paramos no último vídeo, slide número 20. EPM Python APIs. Então para que serve a EPM Web API? Simples, a resposta é para a criação de scripts Python que serão executados sob demanda ou de maneira automatizada. traduzindo, é a ferramenta perfeita para a criação de soluções de engenharia por conta de dispor de todos aqueles requisitos que comentamos lá nos vídeos anteriores, relacionados ao PDCA e ao grande volume e diversidade de dados que estão hoje disponíveis para os analistas. ...só para começar a estimular a criatividade de vocês, vamos ver algumas coisas que podemos fazer com a EPM Web API em Python. Vamos lá? ...então nós vamos poder ler, processar ou escrever dados do EPM em outros sistemas. Consolidação de dados, otimizações em tempo real, etc. Nós vamos poder gerar relatórios em HTML, PDF ou qualquer outro formato, CSV ou mesmo arquivos do Excel ou LibreOffice. Nós podemos, inclusive, gerar notificações por e-mail diretamente do código Python ou, claro, podemos escrever em variáveis e aí isso ser um evento do EPM Server que vai disparar notificações por e-mail usando a plataforma do EPM, mas também posso direto do código Python fazer isso. E-mail ou qualquer outro recurso que em Python eu tenho acesso, como por exemplo, WhatsApp. Pesquisem aí se tiverem curiosidade. Outra coisa que pode ser feita são aplicações mais avançadas para processamento e análise. E aqui alguns exemplos de CEP, Controle Estatístico de Processo, Identificação de Modelos de Processo, Comissionamento de Controladores P&D, Sistemas de Controle Avançado, Auditoria de Malhas, etc, etc, etc... ...tudo isso são coisas que vocês podem desenvolver em cima desta linguagem Python utilizando logicamente a EPM Web API que dá acesso a todos esses dados que estão dentro do EPM Server. Ok, vamos seguir então. Então vamos ver como é que é a arquitetura para a gente poder utilizar a EPM Web API. Vamos Alt, clique para fazer um zoom e ficar mais fácil de visualizar. Então aqui, nós temos já o EPM Server instalado, quem está usando a máquina EPM-TR, este EPM Server está na nuvem... ...ou, no caso de quem instalou localmente, tem tudo em uma única máquina. O que é que eu também preciso? Eu preciso ter instalado na mesma máquina do EPM Server, como deve ser o caso de vocês... ...ou, na nuvem, um EPM Web Server. O que é que este EPM Web Server faz? Ele expõe para o mundo, através de uma rede hostil como a internet, por exemplo, de maneira segura... ...os dados do meu EPM Server, que está em uma rede protegida. Como que é feita essa comunicação com o mundo? Através de uma API RESTful ou RESTful API, para quem conhece já sabe, isso permite com que eu desenvolva... ...por exemplo, uma página Web e me comunique utilizando esta tecnologia com o EPM Server. Eu posso fazer consultas direto lá no EPM Server através de uma página Web, por exemplo. ...ou então, o que é melhor, que é o nosso caso de analistas, não desenvolvedores de sites... ...a EPM Web API, que é uma API em Python, que também utiliza essa mesma tecnologia... ...só que toda construída em linguagem Python... ...que se comunica, então, com o EPM Web Server através de HTTP ou HTTPS... ...e daqui, o EPM Web Server vai utilizar o padrão OPC UA para se comunicar com o nosso EPM Server. Então, este é um mecanismo de comunicação que a EPM Web API utiliza. ...então, para quem quiser utilizar a EPM Web API, seja na plataforma Windows, Linux ou Mac... ...precisa antes instalar e configurar um EPM Web Server apontando para o EPM Server, para o servidor central. Então, o link para quem quiser fazer isso e instalar na sua máquina local, está aqui na descrição... ...é um dos links que eu comento lá no primeiro vídeo da nossa série do minicurso relacionado à instalação do sistema na máquina local. Quem vai utilizar o EPM Server oferecido pela Elipse, esse servidor já está instalado e configurado... ...nós vamos ver que é bastante simples e fácil de utilizar nos exemplos logo a seguir. Bom, dito isso, eu preciso instalar na minha máquina a EPM Web API. Como eu comentei, a EPM Web API é um módulo Python desenvolvido pela Elipse Software para se comunicar com o EPM Server. ...como que eu instalo o módulo Python? Vocês já devem saber, pip install. Então vamos lá, Windows R, cmd, para abrir o nosso área de comando do Windows... ...como é que eu faço? pip install, eu poderia escrever aqui EPM Web API, tudo minúsculo, tudo junto... ...e dar Enter, ele iria instalar. O que é recomendado? Utilizar o "-u". O que é que o "-u", faz? É upgrade! Então se eventualmente a EPM Web API já estiver instalada... ...ele vai procurar no repositório, se tem uma versão mais nova... ...caso tenha, ele desinstala essa que eu tenho antiga e atualiza ela. ...se não, ele vai dizer, ok, já tem, beleza! Para quem nunca instalou, é indiferente deixar o "-u", ou não. Ele vai ver, não tem, beleza... ...eu vou instalar a EPM Web API. Então é uma boa prática essa para a EPM Web API utilizar o "-u". Uma dica para quem não está muito habituado a aplicações de linha de comando... ...é muito comum utilizar um "-u", e uma sigla que significa alguma coisa, no caso o "-u", aqui é upgrade... ...ou então colocar dois "-", e aí escrever por extenso, upgrade. Então é opcional, ou vocês colocam simplesmente "-u", ou "-", escrevam upgrade, ok? Então vamos lá, dito isso, ENTER. Então está ali, eu já tenho a última versão, que é a 1.5.3, quando eu estou gravando este vídeo hoje. Ok, já tenho a EPM Web API instalada aqui. Mais informações sobre a instalação e como utilizar a EPM Web API, nós temos lá no GitHub da Ellipse... ...diversos, inúmeros, infinitos exemplos sobre a EPM Web API em linguagem Python. Esse é o repositório da EPM Web API direto, não é o do nosso minicurso, ok? Muitos dos exemplos que nós vamos ver foram tirados justamente daqui... ...só que, claro, com alguns ajustes pessoais, ok? Vamos lá então... ...zoom out, vamos seguir nossa apresentação... ...então tá, mãos na massa! Vamos aprender, na prática agora, a utilizar a EPM Web API. Como vocês já sabem, nós temos os exemplos do Jupyter Notebook no formato flat, já renderizado em HTML... ...os exemplos do Jupyter Notebook no formato de apresentação de slides, também já renderizado em HTML... ...e o que eu vou utilizar agora. Então para quem ainda não baixou esses exemplos lá do GitHub, eu recomendo parar o vídeo agora, baixar... ...e vamos executar juntos, passo a passo, cada uma dessas células para vocês irem visualizando no computador de vocês... ...como essas coisas funcionam. ...como eu comentei, eu já estou com o Jupyter Notebook rodando... ...então quando eu clicar neste link, ele vai abrir o Jupyter Notebook para mim, prontinho para utilizar. Uma coisa, uma dica que é legal... ...eu não recordo se eu já comentei nos outros exemplos do Jupyter... ...como ele está para trabalhar com o Slide também, eu tenho a opção aqui do Slide Type... ...então quando iniciar a apresentação do Slide, o primeiro aqui eu pedi para ele fazer um Skip... ...ele não vai apresentar. Nesse outro, ele vai apresentar o Slide, então eu consigo configurar célula por célula... ...se é ou não para aparecer, ou se é uma Sub-Slide de um Slide anterior principal. Essa minha primeira célula é só para a configuração geral do meu ambiente para a apresentação. ...então vamos lá, Shift e Enter... ...ok, ele executou para mim. Como é que eu vou fazer para apresentar Slide? Alt e R... ...entrei no modo de apresentação de Slides... ...e agora vamos lá iniciar... ...EPM Web API em Python, primeiros passos. Bom pessoal, nós vamos aprender a utilizar a EPM Web API agora... ...mas não só ela... ...nós vamos retomar diversas questões relacionadas à linguagem Python, que nós já vimos naquela... ...naqueles três vídeos da pequena série sobre introdução ao Python... ...e veremos mais um monte de outras dicas que agilizam bastante o nosso trabalho com essa linguagem. ...então não é apenas EPM Web API, tem muito de Python aqui. E também, lembra que eu tinha prometido que nós iríamos ver mais detalhes de como usar a Matplotlib? É agora, ok? Vamos lá? Bom, aqui são as operações típicas que a EPM Web API disponibiliza para nós. Ok, a primeira coisa que eu preciso fazer para utilizar a EPM Web API... ...é estabelecer uma conexão com o meu servidor. Quando eu falo conexão ou seção, podem interpretar como termos intercambiáveis, ok? E o meu servidor é o EPM Server, que é um servidor OPC UA, que é o nosso servidor de dados. No momento que eu tenho este objeto, lembram de classes e orientação a objetos? Então, essa conexão é um objeto que vai permitir que eu crie variáveis no meu ambiente Python... ...essas variáveis no meu ambiente Python, na verdade, elas são um espelho das variáveis... ...da sua correspondência lá no meu EPM Server, ok? Quando eu tiver essas variáveis, eu posso ter acesso também às propriedades dela... ...nós vamos ver como se faz isso. As outras funcionalidades que nós temos então e que nós vamos ver... ...é a leitura de valores escalares. ...então, a partir de uma variável de interesse, eu vou poder executar uma função de leitura... ...uma função do tipo read... ...eu também vou poder fazer consultas aos valores históricos destas variáveis... ...e aí essas consultas, vocês lembram do padrão? Ela pode ser uma consulta do tipo raw, os valores brutos... ...ou então uma agregação ou processamento. ...agregação, que tipo de agregação? ...definidas no padrão OPC-UA, ok? Então, mais uma coisa, vamos ver mais um pouco de agregações aqui... ...e detalhe, isto não é do EPM, é do padrão OPC-UA. Qualquer servidor aderente ao padrão OPC-UA segue exatamente este padrão. Então vocês já estão aprendendo algo genérico também. Além disso, outro recurso também do padrão OPC-UA, que é implementado no EPM, são as anotações. Então nós vamos ver como vamos ler anotações do EPM. Então, por exemplo, se eu abrir meu Chart Análise ou Dataset Análise e escrevi lá uma anotação... ...eu posso, através da minha EPM ou API, ler essa anotação que foi escrita lá num ponto histórico de uma variável. Ou a anotação que eu fiz, ou algum outro colega de trabalho fez essa anotação. E aí aqui eu posso processar essa anotação. Lembram do vídeo da abraçagem? Não assistiram? Olhem lá! No vídeo da abraçagem tem uma referência para um outro vídeo que está no meu canal, que é a abraçagem em si. Durante a abraçagem eu coloquei uma televisão, coletando dados do EPM usando o MQTT, IoT. Então, enquanto eu estava fazendo a abraçagem, esses dados eram coletados pelo meu sensor, mandados para a nuvem, para um broker. O EPM, que também estava na nuvem, em outra máquina, em outro servidor, pegava essas informações e armazenava em tempo real. Durante o processo de abraçagem, eu adicionava uma anotação lá no Chart. Posteriormente, eu usei uma outra ferramenta que nós vamos falar aqui, que é o EPM Tag Port. Peguei os dados desse EPM Server, que estava na nuvem, e joguei no EPM da máquina de treinamento. Este que vocês estão utilizando aqui mesmo. E aí eu falei com o Jonathan D'Ambrose, que tal tu fazer uma análise destes dados aqui? Nesta análise, ele foi lá e viu as minhas anotações usando a EPM Web API. Muito legal, né?! Vamos seguir aqui. Depois das leituras de escalares, históricos e anotações, nós vamos ver a questão de escrita de valores escalares. Depois da escrita de valores escalares, escrita de valores históricos. Então eu vou pegar um bloco de valores históricos e vou escrever numa variável. O que é legal disso? Por exemplo, eu posso usar a EPM Web API para ler dados de planilhas do Excel, para ler dados de bancos de dados, para ler dados de qualquer sistema. Posso, por exemplo, usar um simulador. Posso usar o Enzo, por exemplo, ou um Aspen, gerar essa simulação num arquivo CSV, ler este arquivo CSV, criar as variáveis correspondentes no EPM Server e jogá-la para dentro. E depois usar estes dados simulados por um simulador para brincar aqui. Seja para identificação, seja para treinar uma rede neural, enfim... ...aí a criatividade é que vai definir o quanto de coisas vocês vão conseguir fazer. Então, essa escrita de valores históricos nós vamos ver e, assim como o escalar histórico, nós vamos ver como fazer escrita de anotações usando a EPM Web API. Para que isso? Então imaginem aqui nas anotações que vocês desenvolveram um sistema que identifica algum padrão ou algum evento naquele conjunto de dados, de maneira automatizada, que vocês querem deixar uma marcação para posterior verificação por um analista, por um ser humano. Então vocês podem usar exatamente esse recurso de escrita em uma anotação para botar essa informação lá, de maneira automatizada. Ou também, logicamente, sob demanda. Eu estou fazendo a minha análise no Jupyter, que legal, identifiquei uma coisa, vou botar uma anotação lá. Eu não preciso sair do Jupyter, abrir o EPM Studio, diretamente daqui eu adiciono uma anotação. Nós vamos ver esse exemplo aqui também. Tem uma outra funcionalidade, que agora é o CRUDE. O que é CRUDE, Maurício? É um termo do pessoal da informática que quer dizer Create, Read, Update e Delete de variáveis. Não faz parte do escopo do nosso minicurso isso daqui, mas é legal vocês saberem que eu posso criar variáveis lá no meu servidor, editar, deletar elas a partir da minha EPM Web API, se assim eu tiver permissões, logicamente, e for necessário para o meu caso de uso. No final, sempre que a gente para, termina de usar a conexão, nós vamos usar então um método Close para encerrar a conexão e liberar esta conexão, ok? Nós vamos ver todos esses pontos. O que nós temos agora com a versão 4 do EPM? Na EPM Web API, eu ainda tenho a possibilidade de criar uma modelagem do meu sistema, fazer um modelo semântico, a modelagem da informação do meu sistema usando a EPM Web API, bem tranquilo, e também eu vou poder criar datasets. Então a criação de datasets a partir da EPM Web API, existem vários casos de uso, mas um, por exemplo, seria equivalente a aquele da anotação. Eu processo uma análise que identifica períodos de interesse e que eu crio um dataset que depois o analista vai poder se debruçar sobre ele. Então imaginem que eu tenho um monte de variáveis, um ano de dados, e eu não vou deixar a pessoa ficar lá catando os períodos de interesse para analisar algum evento. Eu desenvolvo uma metodologia que identifica esses períodos de maneira automática, cria datasets, e aí sim, diretamente sobre esses datasets, o analista vai poder se debruçar sobre e brincar de fazer análises. Vamos seguir então na nossa apresentação. Então como nós comentamos, a primeira coisa a fazer é a conexão, ou sessão, com um EPM Server. Vamos analisar agora linha a linha. A primeira coisa que eu faço, eu uso aquele comando mágico, matplotlib inline, ok? Depois eu vou fazer a importação dos meus módulos, e aí vem a primeira dica para vocês. Eu não vou usar em todos os exemplos, mas eu já vou deixar aqui uma boa prática. Sempre utilizem o Try-Except. Por quê? Porque eventualmente não vai ser só vocês que vão utilizar isso. Talvez vocês passem esse arquivo do Jupyter Notebook para outros analistas verificarem as análises de vocês. ou mesmo vocês, usando, deu algum problema, vocês vão conseguir de maneira bastante fácil identificar que houve um problema e saber o que houve, numa mensagem mais bonitinha, mais alto nível. O que o Try-Except faz? Então eu vou tentar importar estes módulos. se eu conseguir importar, ele vai dizer print, vai fazer um print na minha tela, módulos importados com sucesso. Se houver alguma exceção do tipo importError, sim, as exceções também são classes definidas e tem vários tipos delas aqui. Então, se houver um erro deste tipo, eu vou dizer, olha, foi um erro na importação. E mais, eu tenho acesso à mensagem deste erro, que eu também vou imprimir aqui na tela. Isso vai me ajudar a depurar depois o meu código e identificar mais facilmente o problema. eu pego. E aqui eu pego uma exceção genérica, não sei o que aconteceu, vou imprimir aqui o nome dela e a mensagem dela. Ok? Então vamos lá. Shift-Enter, módulos importados com sucesso. Ok. Importei meus módulos. Então vamos lá, vamos estabelecer agora a conexão. Bom, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou usando o comando INPUT, que nós já vimos lá no minicurso, para a entrada do usuário, interagir com o usuário, solicitando o nome do usuário do EPM Server e a senha. Isso eu vou fazer aqui por conta dessa questão didática do minicurso. Na prática, o que é interessante? Na prática, tanto esse usuário quanto essa senha, é legal que eles estejam armazenados em uma variável ambiente do Windows, ou do sistema que vocês estiverem utilizando. Utilizando o Python, eu consigo ler este usuário e essa senha do registro e passar para essas minhas variáveis aqui. Então eu não preciso digitar nada. Como os registros estão na minha máquina, não tem problema algum. A segunda coisa a fazer é definir o endereço deste meu servidor do Web Server para autenticação do usuário, ou seja, verificar se esse usuário é um usuário do EPM Server. E também eu preciso passar a porta de comunicação da EPM Web API. Para mim, que estou utilizando o EPM da Elipse, eu vou colocar http...epmtr.elipse.com.br, e coloco aqui a porta relacionada à autenticação, e aqui eu informo a porta relacionada à API. Para quem não sabe, depois de um endereço, se eu coloco dois pontos, significa que eu vou informar qual é a porta localizada que vai ser utilizada para essa troca de dados, ok?! Nada demais! Quem está utilizando a máquina local, obviamente não vai colocar EPM e TR, vai colocar o localhost, a porta local da autenticação e a porta local da API em si, ok?! Ah, Maurício, mas é HTTP! Poderia ser HTTPS? Perguntaria o pessoal que entende um pouco mais de segurança e de Web. E sim, poderia! Só daí eu preciso configurar o meu Web Server e o meu sistema para responder por isso. Ah, Maurício, eu não queria botar as portas e informar! Eu poderia também utilizar um Proxy Reverso, colocar ali e ficar mais limpinho, mas isso é coisa de TI, ok?! Vamos deixar isso para lá, mas fiquem sabendo que sim, dá para eu botar aqui, barra alt, barra API, por exemplo, ok?! Vamos lá! Seguindo aqui, o que é que eu faço? Novamente, TRY EXCEPT! Então eu pego o meu objeto EPM, que eu importei anteriormente, o método EPMConnection e passo o meu endereço de indicação, o meu endereço Web, o meu usuário e a minha senha, ok?! Eu poderia escrever direto aqui, Maurício? Sim, poderia escrever direto, mas eu gosto de deixar organizadinho, separadinho nestas variáveis, até porque essas variáveis, em vez de pegar de input, como eu comentei, aqui eu poderia buscar dos registros da minha máquina. E aqui eu imprimo, usando FString, que vocês já aprenderam no minicurso, conexão com EPMWeb, EPMWeb é essa variável, criada com sucesso para o usuário . Caso contrário, falha no estabelecimento da conexão. Então vamos lá, SHIFT ENTER, ele me pede aqui, usuário, Maurício, ENTER, senha, não vou dizer, né?! Tá, eu vou dizer, ponto, 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 SHIFT ENTER, conexão com este endereço que eu comentei, criada com sucesso para quem?! Para o usuário Maurício, legal! Bom, conexão estabelecida, o que eu vou fazer? Vou criar as variáveis de interesse. Criar aonde? Aqui, no meu ambiente Python, vou trazer as que estão lá para cá. Então vamos lá, se eu tenho mais de uma variável, eu gosto de organizar as coisas, então eu vou fazer uma lista de variáveis, em geral a gente tem mais de uma variável sempre para trabalhar. aqui é o que? O nome dos tags, LIC101, FIC101, nível e vazão, ok?! Do meu tanque. Na sequência, eu pego o meu objeto de conexão que nós fizemos no passo anterior e vou utilizar o método GETDATAObjects e vou passar para ele uma lista. Ah Maurício, mas eu só tenho uma variável, então coloca a lista aqui também, não tem problema nenhum. E este método vai me retornar um dicionário. detalhe, no Python, dicionário padrão, ele não é uma ordenado, ou seja, é um conjunto de chave e valor. Vocês devem ter visto isso na série do minicurso, ok?! Neste caso em particular, nós utilizamos o módulo de dicionário ordenado que a gente carrega do Python, este módulo específico. por quê?! Porque daí eu também sei que a ordem das variáveis no meu dicionário seguem a mesma ordem desta minha lista. Então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo aqui, pedir pelos DATAObjects dessas variáveis, que são basic verbos, objetos de dados do EPM, que vão vir para este dicionário. E aqui eu criei uma variável local que se chama BVLIC101, FIX101 e eu estou passando para essas variáveis aqui no ambiente Python, o conteúdo deste dicionário, porque é mais fácil trabalhar com isto do que escrever tudo isso, né?! Então vamos executar, SHIFT, ENTER, nível do tanque, e aqui o que ele está mostrando é o objeto, que é uma EPM, Web API, Basic Verbal, do módulo Basic Verbal, ele é o objeto da classe Basic Verbal, ok?! Bom, uma dica! É possível usar filtros de pesquisa para buscar essas variáveis de interesse e nós criarmos elas aqui no ambiente Python. Então um exemplo é fazer um filtro que eu vou buscar por todas as variáveis que tenham como unidade de medida graus Celsius, então eu vou obter um dicionário com todas as variáveis cuja unidade de medida é graus Celsius. E aí vocês começam a entender por que é mais vantajoso trabalhar com dicionários, porque eu não sei quais são as variáveis que vão retornar e aí eu trabalho diretamente sobre os nossos dicionários. Exemplos disso, temos aqui no Quick Start no GitHub da EPM Web API, lá que eu comentei com vocês lá no início. Então quem tiver interesse de como aplicar filtros, vamos lá, isso aqui já é um pouquinho mais avançado, não venha ao nosso caso trabalhar nesta parte agora. Quem gosta de coisa avançada, clica aqui agora e depois retorna, ok?! Bom, e agora nós vamos fazer o que? Nós vamos usar o comando dir, lembra do comando dir? O dir ele me mostra o conteúdo da minha área de trabalho, mas também ele me mostra todos os métodos e atributos do meu objeto ou da minha classe. No caso, esta nossa classe, ela tem inúmeros atributos e métodos. No Python é uma convenção de colocar o underline antes do nome de métodos ou atributos que são privados. Privados é um conceito da orientação objeto que teoricamente quer dizer que o usuário não tem acesso explicitamente a eles. Para não gerar uma lista gigantesca, eu vou usar aqui o comando de expressões regulares do próprio Python para filtrar e mostrar apenas aqueles métodos e atributos que são do meu interesse. Como é que eu faço isso? Import RE do Python e aí eu vou criar uma expressão regular. As expressões regulares tem um método compile, eu passo para ela a minha expressão regular. O que é uma expressão regular, Maurício? Nunca ouvi falar disso! É uma expressãozinha, uma String, que basicamente vai ser utilizada para pesquisar em uma String maior, em um texto maior, por aquele padrão. E aí existe uma regrinha. Esse exemplo aqui, desta regrinha, significa não iniciar palavra com...com o que? O underline, ou seja, eu não quero que ele mostre os métodos privados. E aí então eu jogo para esta minha variável, all methods e propriedades, o resultado do dir na minha variável, no meu objeto, na minha Basic Verbal. E aí o que é que eu faço? Eu aplico uma outra função Python que se chama FILTER. Ó, isso já é novidade, nós não vimos no minicurso. O que é que o FILTER faz? Ele recebe uma função que é para aplicar naquele meu conteúdo, no caso aqui é uma String. E o que é que é para aplicar ali? Essa minha expressão regular, MATCH. Tudo que combinar com essa minha expressão regular, ou seja, não iniciar com underline ou underscore, ele vai gerar uma lista e vai jogar nessa minha variável. E aí eu vou fazer um print dessa minha variável. Maurício, mas é uma lista! Como é que tu vai fazer o print? Não tem que usar o FOR para imprimir cada um? Então poderia! Mais uma dica Python para vocês, daquelas mágicas legais que o Python tem. Se eu colocar esse vezes aqui na frente, ele vai fazer o UNZIP da minha lista automaticamente. E olha que legal, eu botei ainda como separador uma barra vertical, então eu não preciso do FOR para imprimir a minha lista. Dica legal essa, né?! Ok! Vamos lá! SHIFT e ENTER... Está aqui! Aqui então ele imprimiu todos os métodos de interesse que nós vamos ver agora. Duas questões... Maurício, por que que tu me mostrou esse negócio de expressão regular?! Coisa chata! É chato! Mas é um recurso muito usado quando eu precisar, por exemplo, pesquisar por tags que combinem com essa expressão. Então eu posso usar esse recurso para pesquisar essas variáveis. Ou então, mais complexo, tem uma expressão regular que eu escrevi na descrição das minhas variáveis. Então é um texto, um pedaço de texto que eu sei que está na minha descrição. Então este recurso é muito importante para a pesquisa! Quem tiver dúvidas de como usar a expressão regular, tem esse linkzinho aqui que dá bastante dicas de como montar expressões regulares. Aqui só a prática vai ensinar vocês a montar isso daqui, ok?! Então aqui nós já vemos diversas informações, métodos e atributos não privados do meu objeto Basic Verbal. E aqui estão todos aqueles que nós vamos ver logo adiante. Clamping, Clamping é informação se está sendo aplicado ou não o Clamping na minha variável. Lembra lá dos primeiros vídeos?! Está aqui! Outra informação é o domínio dela, se é contínuo, discreto, a descrição... A Unidade de Engenharia, a Unidade de Medida, o EU... Aqui os métodos que nós vamos ver, um por um... Read Annotations, History Read Raw, etc, etc, etc... Então o DIR é uma ferramenta super rápida, fácil e prática para vocês terem acesso a essas informações. E como eu usei a expressão regular, eu imprimi aqui só aquelas de interesse, ok?! Vamos seguir... Bom, por padrão, Name é a única propriedade que é lida lá do EPM Server quando for criar a minha Basic Verbal aqui no meu ambiente Python. Lembra daquele método GetDataObject? Então, ele vai trazer o Name para cá. O que que isto quer dizer? Quer dizer que se eu pegar aquela minha variável do nível do Tank e botar .name, .description e .unidade de Engenharia, o que que ele vai me mostrar? Está aqui! O Name, sim, ele leu, mas a Descrição e a Unidade de Engenharia ele não leu. Ele falou, Maurício, isso não está funcionando! Não, exatamente é o que eu comentei ali em cima. Ele não traz todas essas informações porque nem sempre eu quero usar essas informações. Então lá na Brassagem, por exemplo, do Jonathan, ele não quis buscar tudo isso. E isso gera um Overhead de tráfico de rede, de consulta, que não é necessário. Ah, mas para uma variável? Não, para uma variável, lógico que não. Mas se eu pegar um conjunto grande de variáveis, imagine eu trazer todas aquelas propriedades da minha variável. Então eu consigo, por exemplo, buscar só as informações que eu quiser, que é o que nós vamos ver agora. Então, quando for necessário saber o valor dessas propriedades, então é necessário 1. Criar uma variável no ambiente Python solicitando que estes valores já sejam lidos na hora da criação. E aí eu consigo especificar quais são esses valores. Então, por exemplo, na função getDataObject eu já posso dizer que eu quero que, além do nome, também já busque a descrição em unidade de engenharia, por exemplo. É uma forma. A segunda alternativa é exatamente essa. Proceder com a leitura destas propriedades sob demanda após a criação da mesma. Ou seja, nós já criamos e eu quero esses valores agora. Então o que eu vou fazer? Eu vou usar o método READATRIBUTES. De quem? Da minha BV, aquela que eu criei antes. No momento que eu faço esse READATRIBUTES, ele vai lá no EPM Server e lê todas as propriedades dela e atualiza então. Agora, se eu fizer SHIFT e ENTER, eu tenho lá o nome da minha variável, a descrição, nível do tanque e a unidade de medida em metros. O nível é dado em metros, ok? Bom, vamos agora então ver como proceder com a leitura de valores escalares. O EPM Server, ele vai ler o último valor proveniente da via de tempo real do EPM Server. O que é esta tal de via de tempo real do EPM Server? Todos os dados que vem através de uma interface de comunicação com o processo MQTT, OPC Classic, OPC UA... ...todas essas variáveis vão vir por esta via de tempo real. Uma outra forma é através do método WRITE, que nós vamos ver mais adiante. Então se via EPM Web API eu fizer um WRITE, esse WRITE vai entrar por esta via de tempo real, ok? Essas variáveis aqui, esta via de tempo real, para funcionar, precisa que o meu EPM Studio... ...a minha variável no EPM Studio esteja marcada ENABLE REALTIME. Lembra que nós já vimos isso lá no EPM Studio? Selecionei aqui a minha variável, RUN01, ela está rodando em tempo real... ...e olha essa coluna RT, todas elas estão marcadas, todas elas estão marcadas... ...e olha que legal, ela está azulzinha, ou seja, quando ela está azulzinha é porque o RT está marcado... ...e esses valores são valores em tempo real que estão chegando aqui. Então se eu quiser ler o último valor em tempo real, eu tenho que estar com ENABLE REALTIME marcado. A outra coisa, a outra via é a histórica, que eu marco e gravo aqui no histórico. Então, as variáveis que foram inseridas no meu banco através de uma restauração de backup... ...utilização do EPM TagPort, que eu já comentei com vocês e vou comentar daqui a pouco, mais um pouco... ...a utilização da função HistoryUpdate, estes dados históricos só estarão acessíveis através de consultas históricas... ...como HistoryRead e HistoryReadAggregate, que nós vamos ver logo a seguir, ok? Bom, o EPM TagPort basicamente é uma ferramenta que serve para eu pegar dados de um EPM Server... ...e levar para outro EPM Server. ...ah, Maurício, mas um arquivo CSV é mais fácil! ...é bem mais fácil, mas um arquivo CSV não tem. Por exemplo, metadados. O que é metadados? São informações dos dados. Dados dos dados. Ou seja, lembra que eu falei que para análise, muitas vezes eu preciso saber se a variável estava com clamping? Qual é a unidade de engenharia? Se é milissegundo, se é segundo, se é milivolt ou se é volt, por exemplo? Essas informações todas o EPM TagPort preserva e leva. Ah, ele não grava em um arquivo CSV? Não, ele grava em um formato melhor! Para quem não conhece, recomendo muito ir lá no GitHub da Elipse e ver o exemplo do EPM TagPort lá no GitHub da Elipse. Lá nós falamos sobre este formato de arquivo que é o HDF5. Já tem um Google no HDF5 para vocês verem o que é este formato. Basicamente, para quem já trabalha com ciência de dados, sabe que este é um dos melhores formatos para trabalhar com ciência de dados, e levando dados de um lado para o outro, porque ele estrutura os dados em um formato como se fossem diretórios, definidos por mim. E isso facilita o acesso a essas informações. E melhor de tudo, ele permite que eu trabalhe com volumes gigantescos de dados. Por quê? Porque ele não vai, por exemplo, um arquivo gigantesco de 4, 5, 6, 10, 15 GB, abrir o arquivo inteiro e carregar para a memória. Eu posso ir direto para a parte dos dados que eu tenho interesse, então ele não vai estourar a minha memória ou demandar uma máquina com uma memória absurda para poder trabalhar com dados no formato de arquivo. Então este é o formato de arquivo que o EPM TagPort trabalha. O que é mais legal de tudo? O HDF5 é um padrão aberto. Então eu posso pegar os dados de um EPM com o EPM TagPort e gerar esse arquivo. Uma vez o arquivo gerado, eu tenho duas alternativas. Ou eu carrego esses dados para um novo EPM, assistam ao vídeo extra lá na série do EPM Processor sobre o EPM TagPort, que eu falo sobre isso, quem tiver interesse. Ou então eu uso a Pandas ou qualquer outra biblioteca que lê arquivos HDF5 e carrego direto esses dados no meu Jupyter Notebook, outra alternativa muito legal, ok? Fecha parênteses. Vamos seguir aqui. Bom, então para eu ler uma variável, ela precisa estar com a via de tempo real habilitada. Então eu vou criar uma nova variável aqui no meu ambiente, RAND1, que corresponde exatamente a esta variável, que vocês estão vendo, que está atualizando em tempo real, e aí eu uso novamente o método getDataObjects da minha EPM Connection e digo ali na minha lista que eu quero o tag RAND01. isso aqui vai me retornar um dicionário, mas eu coloco já no final do dicionário a chave que eu quero pegar. Então aqui, em uma única linha, eu já pego exatamente o objeto, o DataObject, a Basic Verbal do EPM, e jogo para essa minha variável RAND01. E aí eu uso o método read dessa minha Basic Verbal e jogo para o LastValue. E aqui eu vou imprimir. Lembrando que, isto aqui é uma medida de uma variável de processo. Uma medida de uma variável de processo tem um valor, uma estampa de tempo e uma qualidade. No padrão OPC UA, qualidade também, leia-se status code, é um outro nome bonitinho para qualidade. E mais, no padrão OPC UA, zero corresponde a bom, ok? Para quem vem da época do OPC Classic, OPC DA Classic, lembra que a qualidade boa é 192. Não lembra? Então, mudou no OPC UA, agora a qualidade boa é zero. E outra observação importante, o timestamp, ele é sempre, sempre, sempre informado em UTC. UTC? Já vamos ver isso, só um pouquinho. Vamos lá. Shift e Enter. Está aqui. O último valor recebido pela via de tempo real. Timestamp associado. Maurício, 17 horas e 28. Faz menos três isso e é exatamente a hora que eu estou gravando este vídeo. E zero, zero, como eu comentei, qualidade boa no padrão OPC UA, ok? Bom, aí nós vamos para o próximo ponto. Já lemos valores escalares e agora vamos ler valores históricos. Quando eu for ler valores históricos, eu tenho dois métodos, como nós já vimos anteriormente. Raw e Aggregates. Essas agregações, vale sempre reforçar, seguem o padrão OPC UA. Agora, recomendo que vocês assistam ao vídeo sobre agregações OPC UA, ok? Link aqui na descrição. Só para fazer uma breve introdução, vamos lá e pegar o nosso quadro negro. Vamos falar um pouquinho sobre agregação. Rapidamente, mais detalhes tem naquele vídeo. Nós vamos ver a relevância disso. Digamos que eu tenha aqui uma variável que demora muito para mudar o valor. Mas digamos que ela tem este valor aqui assim que ela recebeu e armazenou. E ela tem, logo aqui assim, um outro valor que ela recebeu e armazenou. Isto veio aqui assim, fez aqui assim e seguiu para lá. Digamos que eu queira a média desta minha variável neste período daqui até aqui. E aí nós temos aquele monte de agregações do padrão OPC UA. Que agregação vocês acham que seria interessante utilizar neste exemplo? Por exemplo, a Average, que calcula a média, ou a Time Average. E o que é que eu tenho a dizer para vocês? A grande maioria das pessoas, por desconhecer o padrão, acaba utilizando Average. Claro que era a média! E não é exatamente aquele o resultado que as pessoas em geral esperam quando estamos tratando de séries temporais. E aí vocês precisam relembrar daquele vídeo que nós falamos de como os dados são coletados. Em séries temporais, os valores são coletados por Subscription, por exceção. Então eu tenho apenas este valor e este valor e praticamente ele ficou constante o resto do tempo. Aqui está exagerado o desenho, ok?! Mas para fins didáticos, vamos lá! O que a Consulta Average faz? Se a minha Consulta é daqui até aqui, neste período... ...ele vai ver quantos valores históricos eu tenho armazenado neste período. Este e este. Somos dois, divide por dois. Este é o valor que vocês vão obter. Mas em geral, o que vocês querem é a Time Average, que é a média ponderada ao longo do tempo. O que é isso, Maurício?! É lógico, a média não é, muito provavelmente, a soma deste com este dividido por dois. Porque na verdade, aqui eu tenho vários valores que foram repetidos. Ou seja, eu quero ponderar por quanto tempo este valor ficou aqui, mais o tempo que ele ficou neste outro valor até aqui. E assim... Notem que eu fiquei muito mais tempo neste valor do que neste valor. Então a média durante esse período, ela deve estar muito mais deslocada para cá do que para cá. Por isso que não é a simples média aritmética. Este mais este. Então ela é uma média ponderada ao longo do tempo. Isto vezes este tempo, mais o outro vezes o tempo que ficou, dividido pelo tempo total. Esta é a consulta Time Average, ok?! Dito isso, recomendo que assistam então aquele vídeo de agregações para ver outros detalhezinhos, assim como esse, para que vocês não cometam eventualmente algum equívoco na hora de consultar os dados. Lógico, Maurício, mas se a variável não tem compressão, não tem nada, não tem nenhum filtro de banda na coleta e ela tem uma variação a cada um segundo e esses valores estão sendo armazenados. Muito provavelmente tanto a Average quanto a Time Average vai dar um resultado bastante equivalente, ok?! Por isso que é importante vocês saberem as funções que vocês estão utilizando. Vamos seguir então. Vamos iniciar pela Consulta aos Valores Brutos, ou RAW, ok?! RAW é Brutos. Como é que funciona a Consulta aos Valores Brutos? Da mesma forma que nós já vimos nos outros vídeos, lá no EPM Studio e daquelas funções genéricas de consulta a dados. Eu preciso definir então um período, este período nada mais é do que um objeto da minha biblioteca EPM Query Period, que recebe dois valores, a data de início e a data de fim. A data de início é qual? Então é essa aqui, que eu informo usando o meu objeto DATETIME. Lembra que nós falamos no minicurso de Python? Esse aqui. Lembrando, data de início inclusive, data de fim exclusivo, esta data aqui ele não vai trazer na minha consulta. Outra coisa que é importante ressaltar é que o meu objeto DATETIME, eu estou passando um argumento adicional que se chama TZINFO. É a informação de TimeZone. E eu importei a Biblioteca PAITZ aqui assim, já informando que estes valores que eu estou informando aqui estão em UTC. Ou seja, isto aqui não é a minha hora local, é a minha hora em UTC. Isto é uma boa prática para quem trabalha com a EPM Web API. Sempre converter para UTC, mentalmente, e aí coloca o valor aqui assim, explícito, e este valor está em UTC. Manda este valor em UTC para o EPM, o EPM processa e ele vai retornar para vocês em UTC, ok? Ah, mas eu queria botar aqui uma outra hora. Ah, beleza, pode botar, não tem problema, o EPM vai converter para UTC, vai fazer isso, mas ele vai te retornar em UTC. Nós vamos ver um pouco mais de UTC logo adiante, vocês vão ver outras questões mais chatinhas relacionadas ao TimeZone. A minha função historyRead, ela vai fazer uma consulta dos dados históricos, pegando basicamente a data de início, a data de fim que eu coloquei neste objeto, queryPeriod, ok? E ela, historyRead, é um método da minha variável, aqui eu estou usando a variável do tanque. E o resultado desta consulta eu jogo para a minha variável data, ou data. E aí, aqui assim, eu vou fazer ou plotar apenas os valores dela, usando o comando plot, não tem que estar comentado, ou eu já vou plotar os meus timestamp, valor, e no caso aqui eu coloquei uma cor. Cor? O que é isso, Maurício? Bom, para quem nunca programou em HTML, isto aqui é uma forma hexadecimal de representar uma cor. Como é que eu faço isso? Vamos lá, google it. ColorPickerHTML. Então, por exemplo, se eu quero este azulzinho, está aqui o código hexadecimal desta cor, o código RGB desta cor e outros formatos. Ok? Sabia disso? Legal essa dica, né?! Então, posso botar RGB? Posso, mas eu tenho que fazer a funçãozinha que converte aqui para RGB. Então, aqui eu faço o plot e já defino qual é a cor que eu quero que a minha pena apareça. Outra coisa legal é o label do eixo X. No caso, eu coloquei autolinear porque eu estava com o plot. Vamos trocar aqui e vamos botar aqui... DATE TIME. Eu vou atualizar isso aqui lá no GitHub, ok?! Provavelmente quem for assistir, talvez eu já tenha atualizado aqui para DATE TIME. Por que antes eu tinha feito VALUE? Porque tinha um bugzinho de um conflito que dava entre a MATPLOTLIB e a PANDAS instalado, mas esse bug já foi corrigido. Então agora eu posso botar direto aqui o DATE TIME. Para quem fez a versão beta desse minicurso, deve recordar quando eu falei disso aqui. Bom, e aí eu posso, assim como eu defini o eixo X, eu também posso definir o eixo Y. No eixo Y eu boto lá o meu BVNAME, o nome da minha variável. Operação de concatenação de strings, entre colchetes, a unidade de engenharia, que eu havia pegado lá em cima, nos atributos dela, através daquele método READATRIBUTES, lembram?! Ok?! E aí vem aqui, o que eu vou fazer? PLT, eu vou usar uma função, esse PLT é da minha PYPLOT que eu dei o apelido PLT. Ele tem um método que é GCF, que é para pegar o gráfico corrente, que é esse gráfico que ele plotou aqui. O GCA é para pegar o Current Access. Alguém já programou em MATLAB?! Deve lembrar muito bem disso, esses métodos são exatamente aqueles mesmos que nós temos lá no MATLAB, por exemplo. E aí aqui eu estou definindo o tamanho da minha imagem e as cores de fundo e do eixo da minha variável, de novo também em notação hexadecimal. Então aqui vocês já estão aprendendo a configurar um pouco mais o gráfico de vocês da MATLAB. Se eu quiser salvar essa imagem, eu vou fazer o FIG, que é essa minha figura, dar um nome para ela e dizer qual é a resolução e ele vai salvar um arquivo com esse nome, do tipo PNG. E aí eu vou poder usar no meu relatório ou aonde for. Então aqui nós já vimos vários conceitos muito além da consulta histórica, que é como eu tinha prometido para vocês, né?! Aprender uma coisa por vez não é comigo, vamos ver tudo e otimizar o nosso tempo. Eu poderia também definir, assim como eu defini a cor, já defini o tamanho da imagem e outras coisas aqui, mas eu estou mostrando formas distintas de fazer isso, para que vocês tenham mais recursos posteriormente para trabalhar. E por fim, os timestamps estão sempre retornados em UTC. Sempre é bom relembrar isso. E aí eu faço um print aqui para vocês verem. De quem? Do valor, do primeiro valor na minha variável data que eu consultei ali aos dados históricos. Então, está aqui. O primeiro valor é 1.61. O timestamp é este aqui, um objeto do tipo DateTime em UTC. E a qualidade zero, qualidade boa. Ok. E aí eu fiz o Plot. Vocês lembram do Plot, da Matchplotlib que nós vimos em outros exemplos passados? Completamente diferente a cara desse. Por quê? Porque eu customizei, personalizei completamente aqui assim, ok? Para ficar compatível com a identidade visual da minha apresentação. Aqui está o eixo X, o label do eixo X e do eixo Y que eu defini lá. E neste eixo aqui, ao invés de um índice linear de zero a um número de variáveis que eu tenho, estão lá os timestamps, ok? Bom, vamos à parte chata agora. Regras de ouro quando se trabalha com timestamps. Isso aqui eu peguei da internet, não são regras minhas, mas eu concordo com todas elas. Então vamos lá. Sempre, sempre, sempre usar objetos . O que é isto, Maurício? É um delta da hora local em relação ao UTC. OffsetAware é que ele leva em consideração a localização. Segunda informação, sempre armazenar a datetime em UTC. Exatamente o que o EPM faz. Ele armazena, ele já faz isso. Ele segue essa regra de ouro. Ele armazena os dados em UTC. Os motivos nós já discutimos anteriormente o porquê, né? Lá nos primeiros vídeos. E fazer a conversão do fuso horário apenas para interagir com usuários. Quem é usuários? Nós analistas, nesse caso. Lembro lá no EPM Studio que eu podia... O EPM Studio por padrão, ele converte aquele dado que ele traz do EPM já para local time, e eu trabalho em local time, eu posso eventualmente ir lá no EPM Studio e dizer, não, eu não quero hora local, eu quero UTC ou a hora que for. Então esta conversão, ela é feita para facilitar o usuário final. Mesma coisa acontece lá no ADIN do EPM para o Excel. Lá eu também tenho a possibilidade de dizer se eu quero usar, trabalhar em UTC, a hora local ou qualquer outro timezone. E o último ponto da regra de ouro é, sempre usar a norma internacional ISO 8601 ou 8601 como entradas e saídas para representação de objetos do tipo data-hora. O que é que diz essa norma? Ela tem vários formatos, mas basicamente ela coloca a data nesta forma. O ano, hífen, o mês, hífen, o dia. Se eu for representar ainda os objetos de hora, além de data, eu tenho duas alternativas. Ou separados por espaço, como neste caso aqui, ou então eu coloco um T e aí é uma linha única, combinada, e coloco então aquela horinha ali. E neste caso está em UTC, obviamente. Tem vários outros formatos, se vocês tiverem curiosidade, pesquisem por isso. Quem já trabalha com aquela linguagem que eu já comentei lá atrás, SQL, vai trabalhar com dados exatamente neste formato. Via de regra é um formato padrão. Nunca vi isso, Maurício Bom! Então fique sabendo, isso é padrão. E é utilizado sim por nós analistas, ok? Analistas que trabalham com séries temporais e precisam pegar dados neste formato. Bom, vamos só dar uma olhadinha nesse tal de UTC. Eu ia sugerir que vocês olhassem no Google, mas eu sei que vocês não vão parar e não vão olhar. Vamos lá para Wikipedia! O que é legal do UTC rapidinho aqui? Tempo Universal Coordenado, do inglês, Coordinated Universal Time. Ah Maurício, mas é o C, U e o T! Sim, é assim mesmo, tem essa questão aí! Outra coisa interessante, que eu quero mostrar para vocês, é que ele é o sucessor do Tempo Médio de Greenwich. Sim, eu e muitos outros da minha idade estudaram isso no colégio, tal do GMT. Então eles são equivalentes. A diferença é que, ao contrário do GMT, ele utiliza um Tempo Atômico Internacional. Ok, beleza! Basicamente o T6 e GMT para nós é quase a mesma coisa. Principalmente para os antigos é mais fácil dizer GMT. Vamos olhar aqui um mapinha? Então, o que é legal nós vermos? Que o Brasil, nós aqui, nós desta parte do Brasil, o nosso valor UTC é "-3". Isto quando nós não estamos em horário de verão, que daí passa a ser "-2". Ok? Então estes valores nós precisamos saber quando nós formos fazer consultas. O EPM Server vai sempre armazenar em UTC. Então ele tem uma linha de tempo contínua que não vai ter estes problemas, seja de fuso horário ou seja de horário de verão. Então para que serve tudo isso, Maurício? E cada vez mais as empresas têm unidades fabrisas em vários locais e os servidores de dados também podem estar em locais distintos. Mesmo no Brasil eu tenho o fuso horário aqui, por exemplo, de "-4". Então eu posso ter dados que foram coletados neste fuso horário e eu vou fazer consultas a partir da minha localização que é "-3". Então eu preciso estar ciente dessas questões para que eu não cometa algum erro na hora de consultar dados deixando de pegar valores ou supondo que era uma hora em que o Sol já tinha nascido e de repente o Sol nem tinha nascido ainda. Então quando essas questões são relevantes eu preciso estar ciente do UTC. No exemplo da braçagem que o Jonathan fez, ele pegou os dados de um período completo de 24 horas que abrangia o período da duração da própria braçagem. Ou seja, no caso dele, não era relevante trabalhar com o UTC. Ele ignorou essa questão. Para ele não era necessário. Além do que, ele estava trabalhando em deltas. Então ele não estava preocupado qual era a hora que aquilo foi feito. Então sempre que nós tivermos preocupação com a hora que determinado valor foi medido, então nós temos que ter especial atenção com essas questões. Ok? Vamos retornar lá. Bom, então nós já vimos o UTC. Aqui eu coloquei aquilo que a gente tinha visto antes, ele é o sucessor do GMT. Uma biblioteca do Python que trabalha muito bem com o Timezones é a API-TZ, que nós importamos. Quem tiver curiosidades, entre aqui para ver um pouco mais sobre a API-TZ. E aí agora, vamos dar uma olhada naquilo que eu comentei antes de eu, em vez de utilizar o UTC, eu utilizar um outro local. A API-TZ tem vários locais, eu posso botar, por exemplo, o lado leste da América, por exemplo. Um dos locais que a API-TZ tem é São Paulo, que está na América do Sul. Então eu quero fazer um filtro, que nós já vimos. Aplicar este filtro neste atributo da minha API-TZ, que é Common Timezones, para saber os Timezones comuns que essa biblioteca já tem pronto ali dentro para trabalhar. Como é uma lista gigantesca, eu vou buscar no meu filtro, fazendo um Find, por todos que tem, nessa String, América barra S. Por que S? S de São Paulo, que eu já sei que ele vai ter. Depois eu faço o que? Um Print com essa cerquinha, essa tralha, ok? Quantas cerquinhas? 50! 50 vezes uma String, ele repete essa String 50 vezes! Outra brincadeira mágica legal do Python! Bom, e aí vem um probleminha! Nós temos um pequeno problema com esta biblioteca, especificamente para o nosso caso de São Paulo. Então aqui eu estou fazendo o quê? Isso aqui é um bug que já está cadastrado, já faz um tempo. Quem viu e participou da versão Beta desse minicurso, eu comentei dessa questão e esse problema ele ainda persiste. Vamos lá, rapidinho então! Da API-TZ eu estou pegando o Timezone de São Paulo, jogando para essa variável para a gente saber o valor dela. É o Timezone de São Paulo, que é o meu, no caso aqui no Rio Grande do Sul. Depois eu estou criando o objeto DateTime, e estou dizendo, lembra do TimezoneAware? Eu estou dizendo que ele não é o TC, mas ele é relativo a este aqui que eu criei aqui em cima, de São Paulo, tá? Esta é a minha hora de início e esta é a minha hora de fim. Aí eu crio o meu objeto QueryPeriod, data de início e data de fim, e faço a minha consulta histórica, exatamente como eu fiz antes, só que usando esta informação de São Paulo. Bom, Maurício, tem um problema nessa biblioteca, como é que tu faz para resolver? Eu posso usar essa questão de definir manualmente o meu offset. Mas qual é o meu offset? Não sei, eu preciso identificá-lo. Ou eu posso escrever "-3", direto, se eu sei que é "-3". Mas Maurício, como é que eu vou identificar de maneira automatizada? Porque esse script vai ser usado por outros colegas meus? Então aqui eu mostro. Então aqui, só para ver que existe, eu chamei de naive, que é o DATETIME NÃO AWARE do Timezone, ou seja, é o limpinho, brutinho, simplesinho. Aqui eu criei um outro DATETIME AWARE, e nesses dois eu estou usando o método NOW, só que aqui me dá o DATA HORA agora simples, e aqui me dá o DATA HORA agora AWARE em UTC, ok? E este aqui que eu vou usar para re-identificar este Timezone. Só para ver que existe essa localização, eu vou usar o método LOCALIZE do módulo TC da PAI-TZ, para saber de onde ele identificou isso aqui. E isso aqui funciona, ele acha bem certinho. O problema vem na hora da consulta. Quando eu for criar aqui assim agora um objeto NOW relacionado lá, eu passo, eu uso este método, STTIMEZONE, STTIMEZONE de qual Timezone? Deste aqui, TZSP, ok? Quem é este TZSP? Este aqui, que eu botei aqui em cima. E aí é que eu estou imprimindo a DATA HORA agora simples, sem informação de Timezone, a DATA HORA com informação de Timezone, a localização do Timezone, que eu estou utilizando o método de localização para saber isso automaticamente. São Paulo e o offset correto, sem o horário de verão, desses dados, que eu vou ter que aplicar manualmente para então criar o meu objeto corretinho aqui do período para fazer a minha consulta. Como é que eu criei esse Timezone ok ou correto? De novo, DATE TIME, TIMEZONE, eu pego e faço um TIME DELTA informando aquele offset que eu calculei aqui. Eu poderia chegar aqui e simplesmente colocar "-3", é a mesma coisa. Essa complicação toda aqui é só para automatizar esse processo, tá? Então este aqui é o meu Timezone corretinho, que eu vou passar aqui na TZINFO para criar o meu INDATE2 e o ENDDATE2. Crio de novo o meu objeto de período, 2. Faço novamente uma consulta histórica, porém agora com este objeto correto. Lembro que lá quando eu falei da consulta histórica eu usei o UTC, muito mais simples. Aqui eu tive que criar toda esta volta, porque eu não quis usar o UTC, eu quis usar o de São Paulo. Beleza, quer usar o de São Paulo, eu uso o de São Paulo, tá aqui, ok? E aí aqui eu estou mostrando que dado, o primeiro valor dos dados da minha consulta, usando aquele Timezone, que tem aquele bugzinho, infelizmente, e os dados da minha consulta, que estão corretos com a consulta correta. Shift-Enter, e está aqui o resultado. Então olhem lá! A primeira coisa que eu fiz é aplicar aquele filtro nos Timezones que a PaiTZ mostrava, lembro que era America barra S, então tudo que inicia com um S aqui, ele pegou. Inclusive o de São Paulo, que é esse aqui que eu queria mostrar para vocês. Aí eu botei 50 tralhas aqui e imprimi a data-hora simples, a data-hora com informação de Timezone, a localização do Timezone, e aqui o cálculo corretinho do offset, menos 3, ok? Ok?! E aí eu faço a consulta histórica, usando o período informando o UTC que tinha aquele bugzinho, e usando o período corrigido. Notem que o primeiro valor aqui é 26.7 neste timestamp, e o valor correto é 1.6 neste timestamp. E os dois logicamente vão me trazer em UTC, só que 1, o período, a data de início ali, ela ficou diferente justamente por esse probleminha na PaiTZ, ok?! Ah, Maurício, então eu não devo usar a PaiTZ! Pode usar, mas tem que ficar atento a essa questão. Daqui a pouco esse problema pode vir a ser corrigido. Eu também tenho a opção de não usar a PaiTZ e usar direto o atributo UTC da DateTime. A DateTime também tem o UTC, ok?! Então são informações gerais para vocês aqui. Bom, e aí nós temos mais um problema que também já foi corrigido, graças a Deus, que era aquele lá que eu comentei antes, que era do timestamp. Então o que eu fiz? Eu fiz uma funçãozinha, DETH, lembram do Python, da série Python? DETH, UTC para a TimeZoneAware, DateTime e o TimeZone. Basicamente eu converto a hora DateTime em UTC para a TimeZone que eu for informar, e aqui ele me retorna essa variável. E aí o que eu faço? E aí aqui eu estou usando mais uma funçãozinha legal do Python, que é a Map. A Map faz o que? Ela aplica uma função, que eu definei aqui em cima, poderia ser uma função lambda também, eu poderia criar direto aqui dentro, mas eu acho mais bonitinho organizado assim, sobre os meus dados, ok?! E os meus dados são esses aqui, a coluna DATETIME do Data e o meu TZINFO, no caso aqui que eu coloquei este TZINFO aqui. Só que esse TZINFO tem que ser um vetor, então o que eu faço? Aqui eu só tenho um, eu multiplico a lista pelo tamanho do meu Data, então isso aqui acaba gerando uma lista com N elementos repetidos, que é como eu preciso alimentar para a minha função Map. O que a Map vai fazer? Ela vai pegar o primeiro par ordenado e vai aplicar o TC. Vai pegar o segundo par e aplicar o TC, ele vai mapear esses dados para a função. E eu converto este mapa em uma lista, é mais fácil de eu trabalhar, que eu armazeno nessa variável local timestamp. Mais outra dica, Python para vocês. Então em versões anteriores tinha esse problema, a matplotlib, para quem instalava direto a matplotlib, não tinha problema algum, mas essa combinação matplotlib-pandas dava isso daqui, mas agora já foi corrigido. Ah Maurício, então quer dizer que eu não preciso fazer isso? Precisa, eventualmente. Por quê? Porque agora eu estou convertendo os dados históricos que eu recebi em o TC do EPM Server para a minha hora local. Então se vocês quiserem apresentar num gráfico aqui, informando a hora local, vocês têm que fazer exatamente aquilo que o EPM Studio e o plugin do Excel Admin já faz para vocês, quando vocês selecionam Show Local Time ou então mostrem no TC. Então quando vocês quiserem trazer para a hora local e apresentar, tem que aplicar isso daqui. Então guardem essa funçãozinha que ela é sagrada. Quando vocês precisarem disso, vocês já sabem onde buscar. E aí, uma outra forma de fazer plot. Eu vou usar o método subplots. Eu não estou usando o GCA e o GCF para pegar a figura e os eixos. Eu já, na criação, já estou criando a figura e os eixos. Ou seja, eu já estou passando para essas variáveis aqui, esses valores. Eu já estou definindo o tamanho que eu quero dela padrão, antes mesmo de criar. E aí no eixo eu vou lá e ploto com o timestamp, aquele timestamp que eu corrigi, trouxe para a hora local. Os valores da minha consulta, data. E a cor, aquela ali bonitinha. Defino o eixo x, time. E no eixo y, a minha variável concatenada com a unidade de engenharia. E agora eu quero mostrar o grid. Ok, barbada. No eixo, grid. True. Simples. E eu também quero usar o face color, uma cor bonitinha, aderente à minha identidade visual desta apresentação. Ok. Shift e Enter. Maravilhoso! O mesmo gráfico que eu tive antes, só que este timestamp agora está em hora local. Que volta, hein?! Não é nada fácil a vida de um analista, né?! Bom, vamos seguir. Ok. Já falamos de consultas escalares, consultas históricas a dados brutos, já falamos de UTC e agora vamos falar de agregações. Já demos uma breve pincelada sobre a importância de saber como essas agregações se processam. Mas basicamente, uma agregação é um processamento matemático sobre os meus dados. Onde é feito esse processamento? Server-Side. O que que quer dizer Server-Side? É feito lá no EPM Server. Do lado de lá, os dados já vêm prontos. Quero dizer, se eu quiser calcular a média mensal dos dados de um ano da minha variável, eu tenho duas formas. Ou eu faço uma consulta RAW, trago para esse ambiente todos os dados do ano, que pode ser um volume gigantesco. E aí eu calculo a média mensal aqui. Ou eu uso uma agregação, esta mesma. Que neste caso em particular de média mensal de um período de um ano, ele vai me trazer só 12 valores. Prontinho, calculado. E mais. Estas agregações, elas levam em consideração a qualidade das variáveis. Coisa que eu garanto que vocês não iam fazer aqui os dados brutos. Né? Vamos ser sinceros. Vocês iam simplesmente pegar e calcular a média mensal é barbada. Não, mas tem que analisar a qualidade de todas as variáveis. E no padrão OPC UA, ele define o que fazer quando tiver qualidades ruins naquele período. Ok? Vamos lá, vamos seguir. Então, como é que eu trabalho com agregação? De forma análoga à histórica, eu vou definir um período. Novamente, vou trabalhar em UTC, muito mais fácil do que dar aquela curva toda. Vou definir o meu período de data de início, data de fim, data de fim exclusivo, não vai entrar nos meus dados. Data de início inclusive. E aí, como eu vou trabalhar com uma agregação, eu preciso passar duas informações adicionais. Uma é o meu Process Interval, que é o intervalo de processamento. No meu caso aqui, eu estou dizendo que ele é 10 minutos. 10 minutos do que? Um objeto Time Delta, da biblioteca DateTime. Lembra que nós vimos no minicurso? Da parte de Python? Exatamente isso aqui. É assim que eu defino que eu quero um intervalo de processamento de 10 minutos. E aí eu vou definir os detalhes da minha agregação. A minha agregação, ela tem basicamente essas informações aqui. Process Interval e o tipo de agregação que eu quero. O Aggregate Type é o Time Average. Ai Maurício, mas eu tenho que saber Time Average? Como é que é isso? Então vamos supor que eu não sei o que é Time Average. Eu posso vir aqui, coloco o ponto e pressiono Tab. Olha que legal! O Jupyter Notebook! Me mostra todas as agregações que eu tenho disponíveis. Interpolarty, Annotation Count, que nós vamos ver mais adiante. Duration Bad, Duration Good, ok?! Então é barbada usar este ambiente, por isso que eu adoro o Jupyter Notebook. Bom, vamos deixar o Time Average, que já está bonitinho, arrumadinho, tá?! Mas fica a dica aqui, já deixei até anotado, ó! Um Tab, tá?! Mais uma dica! Bom, e aí eu vou usar o método HistoryReadAggregate, da minha Basic Varble, que eu carreguei lá no começo do nosso vídeo. E aí eu passo para a minha Aggregate os detalhes da minha agregação, o AggregateDetails, que eu criei aqui. Que ele tem informação do intervalo de processamento e do tipo de agregação. E também passo data de início e data de fim dentro desse objeto QueryPeriod, ok?! Ai Maurício, que chato! Não podia passar data de início e data de fim e tal?! Podia! Mas por que eu faço o período? Porque muitas vezes nas análises eu acabo reutilizando esse período muitas vezes, em várias consultas. Então eu já tenho ele pronto! E aí é só eu ir reutilizando ele ali, ok?! Por isso que é legal essa organização, facilita bastante quando eu começo a trabalhar mais com isso na prática. Vamos lá! Vamos mostrar no gráfico tudo isso. Bom, esta variável especificamente é uma variável do tipo degrau. E o valor anterior é o valor que é, por padrão, a referência. Então ele vai até ali, o último valor que eu recebi ele vai traçar uma retinha. O próximo valor ele vai subir ou descer, enfim, para o degrau e ele vai fazendo o degrauzinho assim. Este é o padrão utilizado neste Plot. E em vez de eu usar o Plot, como nós vimos anteriormente, é o Step. Então nós vamos, analistas de dados de processo, usar muito também para mostrar dados esse Step, em vez de fazer aquele ligue-ligue, ok?! Eu poderia, por exemplo, verificar se essa minha variável é uma variável contínua ou é uma variável discreta e aí chamar o Plot ou o Step. Mas aqui eu já sei que ela é discreta, não vou ficar perdendo o meu tempo com isso. Mas eu tenho acesso aos atributos dela para deixar isso mais genérico. O meu T, quem é o meu T? Ah, eu criei um vetorzinho aqui no meu T padrão. T é o meu eixo X, o meu eixo Y é o valor e eu estou dizendo então que ele é para ser um gráfico do tipo pré, ou seja, o último valor é o valor que vai ser mantido até o próximo. Por padrão é isso, mas eu deixei explícito para vocês saberem que tem a possibilidade de trocar isso, ok?! Novamente, eu defini a cor em hexadecimal, o meu label do eixo X e do eixo Y concatenando com a Unidade de Engenharia. Novamente, eu pego a figura corrente, mudo as características dela e eventualmente poderia salvá-la. Então SHIFT ENTER, está aqui ela bem bonitinha, a minha variável mudando em forma de degrau, cada valor novo ele dá um salto para o valor novo. Foi para baixo, desce, aqui está o novo valor e assim sucessivamente, ok?! Então vimos a consulta History Aggregate, vimos o caso de STEP agora. Bom, vamos para a leitura de anotações. Agora aqui é importante entender o conceito de anotação dentro do EPM Server. O EPM Server lança a mão de algumas definições que o padrão OPC UA disponibiliza para criar um conceito de anotação dele, que é exatamente este aqui. Aqui, uma anotação consiste de uma mensagem criada por um analista ou usuário, como o pessoal de desenvolvimento de software gosta de chamar, associada a uma variável e a um dado timestamp. Variável é o nosso tag. Então o que acontece? A anotação de um tag é identificada univocamente por três valores. O tag, minha variável, o timestamp e o usuário. O que isso quer dizer? Quer dizer que o usuário Maurício pode, por exemplo, adicionar uma anotação ao meio-dia nesta variável . Outro usuário, Joãozinho, pode criar uma anotação com o mesmo timestamp ao meio-dia na mesma variável. Então eu vou ter duas anotações nesta variável. Então se eu fizer a leitura, eu vou ver duas anotações de usuários distintos no mesmo timestamp para a mesma variável. E entenda, esta anotação é na base de dados do EPM. Ou seja, se eu consultar via EPM Web API, ela vai aparecer. Se eu abrir o EPM Studio, está lá. Ela não é do gráfico, ela está lá, na base. Se eu abrir o Excel Add-in, eu também tenho acesso a esta anotação. Ok? Ah, mas se o usuário Maurício escrever na mesma variável, no mesmo timestamp, uma outra mensagem, ele vai sobrescrever aquela lá. Porque cada usuário só pode ter uma anotação em um único timestamp. Ah, mas eu queria outra. Coloca um milissegundo à frente. Tranquilo, tá?! Outro ponto que é importante. Mais de um usuário pode criar uma anotação em um mesmo tag e em um mesmo timestamp. Me adiantei, falei antes, mas está aqui. Exatamente isso, tá?! Outra coisa que é muito importante. Nenhum usuário pode editar uma anotação feita por outro. Questão de propriedade intelectual. E quando eu digo nenhum usuário, nem o SA, o nosso System Administrator. Ok? Por que isto? É uma política que nós adotamos, porque a gente acha que quem escreveu aquele conteúdo, ele é o dono daquele conteúdo. Ah, mas eu quero alterar. Não tem como alterar. Eu posso alterar a minha, mas eu não tenho como alterar. Ah, mas o cara foi embora, aquela anotação é irrelevante. O SA, o System Administrator, ou qualquer usuário administrador, pode deletar essa anotação. Sem problema algum. Mas ele não pode alterar o conteúdo que aquela pessoa escreveu ali. Ok?! Então isso ajuda, muitas vezes, a evitar problemas de outra pessoa ir lá e alterar o conteúdo da mensagem dele. Se outra pessoa quer alterar, ela vai criar a mensagem dela e botar ali. E inclusive ele pode dizer, olha, ignore a mensagem de fulano, porque o correto é esta, por exemplo. Ok?! E aí o último ponto que eu comentei é, apenas usuários administradores podem apagar as anotações de qualquer usuário. dito isso, como é que eu leio essas anotações? As anotações podem ter sido feitas em qualquer ambiente, ela está lá no Server. Eu vou ler elas aqui usando o DPM Web API. Então eu coloco data de início, data de fim, read annotations, e aí aqui eu vou imprimir as anotações, usando a nossa FString aqui para imprimir aqui no Python, tá?! E aí eu faço um laço aqui assim. Olha lá então! Nesta minha variável, nível do tanque, ela tem quatro anotações, duas feitas pelo System Administrator, que estão neste valor, que estão neste timestamp, e esta é a mensagem. Então o SA escreveu o início dos testes em planta, depois ele escreveu o final dos testes em planta, e o Maurício foi lá e escreveu naquele timestamp para a mesma variável, início dos testes MSP e fim dos testes MSP. Ok?! Então é assim que eu leio anotações. Bastante simples, bastante trivial e intuitivo. Quero saber mais de anotação! Gostaria de botar a anotação no meu gráfico! Sim, está aqui. Vejam um exemplo de anotações lá no GitHub. Então isso aqui já é um pouco mais avançado, nada demais, é só seguir a receita de bolo, que está aqui neste exemplo. Sample01, nos exemplos da EPM Web API. Esta imagem, inclusive, eu estou referenciando a imagem que foi feita lá naquele arquivo do Jupyter Notebook no GitHub. Não é da minha máquina local, por isso que ela está fora do meu padrão de identidade visual. É a imagem que eu estou buscando de lá. E neste exemplo, ele lê as anotações desta variável e usa um outro recurso da Matplotlib, que é essas setinhas e botar texto lá dentro. Olha que legal! Esses valores ele leu da anotação e dos valores da variável de processo e ele colocou ali. Muito legal, né?! Dá para fazer coisas muito legais com estes recursos. Vale a pena, quem quiser aprender um pouco mais e coisas mais avançadas, dá uma olhada aqui. Ok, então todas as funções de leitura de valor escalar, histórico RAW, histórico com agregação e leitura de anotações. Já fizemos, agora vamos para as escritas. Escritas de valor escalar, escrita de valores históricos e escrita de anotações. Então... O que é importante vocês saberem? Só é possível escrever em Basic Verbal, os nossos Tags, que estejam ativos e que não tenham vínculo com nenhuma interface de comunicação. seleção! Vocês não vão conseguir escrever em uma variável que... Voltando para o nosso EPM Studio... Eu tenho uma variável aqui que nós vamos usar de exemplo, que é... TagToWrite... Intuitivo, né?! Selecione ela aqui. Nesta minha variável TagToWrite, primeiro, ela está ativa? Sim, ela está ativa. Ela está contabilizando lá na minha chave de hardware. Como eu não tenho chave de hardware, rodo em modo de demonstração, ela está contando lá. Eu tenho 20 ao todo. No minicurso estamos usando 10. Vocês têm mais 10 disponíveis para brincar aí. Bom, estar ativa? Sim, estar ativa. E a próxima é Dados de Processo. Ela está recebendo dados de alguma interface de comunicação? O que é a interface de comunicação? No caso, aqui nós temos um exemplo daquela de simulação. A MQTT eu já deletei daqui, tá?! Para vocês não verem o endereço do meu Broker. Eu tinha duas aqui. Só guardei os dados, deletei ela e guardei as variáveis. E desativei ela, porque eu não preciso mais dela ativa, porque eu só quero os dados históricos. Não quero valor em tempo real. Retornando aqui. Não tem nenhuma interface de comunicação para ela. Por quê? Porque senão eu posso gerar um conflito. Imagina que o meu dispositivo está mandando valores, armazenando aqui e eu vou lá e dou um write nela pela via de tempo real. Não é legal, né?! Então se vocês tentarem escrever numa variável que eventualmente está associada a uma interface de comunicação, vocês vão receber uma mensagem de erro. Por isso usar o TRY EXCEPT para saber bem direitinho essa mensagem. Ah, Maurício, mas eu queria sim escrever na minha variável e ela está sim recebendo valores, mas eu desliguei lá, eu juro, eu desliguei a minha interface de coleta. Legal! Vem aqui, coloca none, vai lá, escreve na variável, terminou de escrever? Vem aqui, configura de novo ela, salva e coloca. Por sua conta e risco. É possível fazer? É possível fazer, mas tem esse trabalhinho adicional. Mas de novo, por sua conta e risco. Segunda questão. As opções ENABLE REALTIME e RECORD da BASIC VARBLE devem estar habilitadas. Por que REALTIME? Porque eu estou escrevendo um valor escalar e este valor vai usar o método write. Lá no começo eu comentei com vocês da via de tempo real. Retornando para a minha BASIC VARBLE, está aqui, ENABLE REALTIME. Eu posso ver aqui também, ENABLE REALTIME. Ah, vamos aproveitar que já estamos aqui, ENABLE RECORD. Onde é que está o RECORD? Ah, na última aba, Storage. Está aqui, ENABLE RECORD. Está aplicando compressão? Não, nada de compressão, esqueçam isso. OK? RECORD. Então eu já satisfiz desses dois primeiros itens. Próximo item. Eu tenho que informar um valor condizente com a variável, timestamp em UTC e também passar a qualidade. Via de regra, eu sempre vou botar zero, que é a qualidade boa do padrão APCOA. Não tem porque eu escrever uma qualidade ruim, né?! Não consigo imaginar um cenário para isso, mas enfim... Aspectos que são importantes ressaltar aqui. Timestamp, anterior ao último valor de timestamp em qualidade armazenados lá no meu EPM Server, vai gerar um processamento que nós chamamos de OUT OF ORDER e isto é mais custoso. Maurício, o que é OUT OF ORDER? O que é isso? Bom, lembram que isto é um software PINS? Lembram que basicamente ele nasceu para receber dados lidos através de sensores e armazenar? E esses dados são séries temporais que vêm em ordem cronológica ascendente? Então, o que acontece? Na vida real, alguns sensorezinhos, alguns dispositivos, podem mandar um valor OUT OF ORDER. Que ORDER é essa? A ordem cronológica. Se existe, sim, isso existe. Infelizmente, na prática, a teoria é outra. E aí existe este mecanismo para tratar valores que vieram OUT OF ORDER. Então, toda vez que eu estou recebendo valores e armazenando, isso é muito rápido, se veio um valor fora de ordem, eu preciso dar um tratamento especial. Como se fosse, abre um espacinho aqui e coloca este cara aqui que veio agora, esse atrasado aqui. E é isso que o sistema faz. E este processamento é um pouquinho mais custoso. Para quem for fazer o treinamento do EPMI, vai saber que nós temos um Cache Period que define exatamente um mecanismo para facilitar e agilizar este processamento, reduzindo estes custos. Mas se eu jogar muito lá para trás, fora deste período de Cache Period, aí sim é bem mais custoso. Então, se eu fizer em Python, usando API, sim, vocês podem fazer uma interface de comunicação em Python, lendo de qualquer coisa em tempo real e escrevendo uma variável. Pode, tranquilo. Só que recomendo que vocês façam um mecanismo de Store and Forward para não perder dados nesse modelo. Ou seja, criem um buffer local antes de mandar para o servidor. E outra coisa que vocês têm que estar atentos aqui é essa questão. Algum valor fora de ordem, é legal que vocês tentem tratar isso antes de mandar para o EPM. Senão, o EPM vai ter que tratar e isso pode vir a ser custoso. Ah, Maurício, mas eu posso fazer isso em produção? Não recomendo. Não recomendo em absoluto. Mas o que vocês podem fazer? Tem um vídeo ali no meu canal pessoal que eu mostro como montar uma infraestrutura, que eu tenho um software supervisório e um simulador, o Enzo, gerando dados que são expostos via OPCDA Classic para o meu supervisório, E3, e o EPM recebe do supervisório. Eventualmente, eu não quero usar um simulador, eu quero usar direto o Python e eu quero pegar esses dados que eu estou simulando em tempo real, gerando valores em tempo real, de repente eu desenvolvi até uma interface gráfica em Python para isso, e eu vou mudando os valores em tempo real, e esses valores vão sendo escritos via EPM e Web API direto dentro do EPM Server. Imagina que legal fazer um TCC com isso! Nossa! De novo, como eu disse, a criatividade aqui é a única coisa que limita vocês. Vamos seguir lá! Bom, timestamps coincidentes, para a mesma variável, lógico, ele vai sobrescrever o valor armazenado com o novo valor que eu informei. E, logicamente, não é esse oba-oba. Qualquer um pode sair escrevendo, ah, eu vou lá escrever na EPMTR lá da Elipse. Não! Vocês são usuários que não têm o quê? Permissões de escrita nestas minhas variáveis, justamente para vocês não estragarem o minicurso dos amiguinhos de vocês, que querem fazer o minicurso e, obviamente, não escrever nessas variáveis. Ah Maurício, então quer dizer que eu não vou poder fazer esses exemplos agora? Não vai! Se estás utilizando a EPMTR, não vai poder! Recomendo, então, instalar o EPM local, tem um vídeo aqui na descrição de como instalar o EPM Server, de como configurar o EPM Web Server para usar a EPM Web API. Aí vocês vão poder criar novas variáveis, tem ideias lá que vocês vão poder criar e escrever nessas variáveis de vocês. Ou mesmo nessa aqui, que é a tag-to-write, ok? Vamos seguir! Então! Eu poderia, muito facilmente, simplesmente mandar escrever um valor. Este valor poderia ser um valor aleatório, usando a biblioteca Random para NumPy, ou de outra biblioteca do Python. Eu poderia mandar escrever um valor usando o Modbus. Python tem uma biblioteca Modbus? Sim! Tem! Legal, né? MQTT? Python tem biblioteca MQTT? Sim! Tem! Parro! A MQP? Fica! OPCUA? Sim! Tem a FreeOPCUA do Python. Ah, Maurício! Então para aí, para aí, para aí, para aí, para aí, para aí! Não preciso mais usar o EPM Web API? Não, não precisa! Quer usar a FreeOPCUA? A vontade! Só que é muito trabalhoso! É baixo nível! Mesmo! Não é fácil! A EPM Web API traz inúmeras facilidades para nós, analistas, não perder tanto tempo com este baixo nível de padrão de comunicação, ok? Mas quiser usar, manja bastante disso, tranquilo! Usa! FreeOPCUA! Ah, Maurício! Eu posso ler de arquivos CSV, XLSX ou HDF5? O que é HDF5? Eu já falei ali atrás do EPM TagPort, é um outro formato, muito superior a esses outros dois formatinhos que estão ali, apesar do CSV ser amplamente utilizado historicamente, escrevam o que eu digo, daqui a alguns anos, não se ouvirá mais ou se ouvirá falar muito pouco de CSV, será só HDF5. Estudem isso e vocês vão ver o porquê, ok? Então eu posso ler de arquivos e escrever no meu EPM. Eu poderia também ler de bancos de dados relacionais, RDBs, Relational Databases, PostgreSQL, MySQL, MS SQL Server, etc, 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 ou bancos non-SQL como o MongoDB e outros bancos desse tipo. Todos logicamente utilizando bibliotecas Python para comunicação com cada um desses tipos de sistemas, ok? Ou então, o que é muito legal, eu poderia fazer uma simulação em tempo real! E aí aqui tem um link de onde eu peguei este exemplo, que está aqui em cima, que é de cálculo numérico, usando o método de Euler aqui do site da própria URGS . do Rio Grande do Sul. Então eles implementaram esse cálculo aqui de método de Euler, que eu poderia fazer esse códigozinho e ficar cada valor a cada passo de integração, eu vou lá e escrevo na minha variável do EPM em tempo real! Mas, se vocês estão atentos a este minicurso, vocês devem ter lembrado que na maioria das vezes eu não preciso implementar, porque já tem quase tudo isso implementado. E logicamente já tem isso implementado na nossa SciPy, e aí eu estou importando aqui a ODInt para Equações Diferenciais Ordinárias. Uma coisa que é importante, eu estou colocando o Import aqui, por uma questão didática, via de regra, e aí é como eu gosto de trabalhar, todos os meus Imports eu coloco lá no começo. Assim como eu fiz o Import das Expressões Regulares naquele ponto, para mostrar o exemplo de Expressão Regular, eu sempre coloco lá no início, que eu acho melhor de ver tudo o que eu vou precisar lá. Mas daí fica a critério de vocês, tá?! Pedagogicamente, eu fui só mostrando aqui a medida que vocês forem precisando. E eu botei aqui agora a ODInt, estou importando aqui. Para eu poder usar a ODInt, eu preciso definir a minha Equação Diferencial. E a minha Equação Diferencial, novamente, eu defino como uma função Python. Chamei de ProcessModel, que recebe a minha variável de processo, minha variável de saída, o tempo, os meus parâmetros e o meu vetor das entradas, o meu U. A minha constante de tempo do meu sistema, eu já defini internamente aqui do modelo. E aqui está a minha Equação, K vezes U, menos Y, dividido por Tau. Está aqui a minha Equaçãozinha Diferencial Ordinária e ela retorna a DTI. E este formato dessa Equação Diferencial é exatamente o formato que eu preciso botar para poder usar a ODInt. Vamos executar. Shift, Enter. Ok. Definida a minha Equação Diferencial, a função da Equação Diferencial. Vamos agora para a parte da Integração. Bom, aqui eu defino os parâmetros do ganho, o número de pontos que eu vou ter, em torno de dois minutos, um por segundo. Faço um vetor de tempo, defino o meu vetor das entradas, um vetor de zero com 120 pontos. E aí eu faço aqui um degrau na entrada, ok? E aqui eu faço mais um outro degrauzinho, tá? Já inicializo a minha variável de saída também, por aquelas questões de eficiência que eu já havia comentado em vídeos anteriores. É muito melhor já trabalhar com vetores previamente alocados. E aí, neste laço FOR, eu vou fazer a minha integração passo a passo, a cada um segundo. E depois eu vou plotar o resultado aqui para ver, ok? Ó, outra coisa que é interessante, aqui assim eu não estou configurando o gráfico no formato do padrão da minha identidade visual desta apresentação. Eu estou usando o tipo pronto pré-definido ggplot. Se eu quisesse, eu poderia criar o meu tipo aqui, pegando um padrão como ggplot, tem inúmeros outros, e criar o meu tipo proprietário. O mspplot, por exemplo. E carregar direto aqui, que seria a identidade visual. Como eu não fiz isso, eu preciso, para cada gráfico que eu fizer, botar a identidade visual que eu quero, ok? Executamos aqui. Então, está aqui. Eu fiz... Minha variável de entrada, ela deu um degrau, a minha variável de seda respondeu aqui, depois eu voltou para zero, ele vem para cá, depois eu dei mais um outro degrau, ele subiu e desceu. Então, exatamente estes valores aqui, é que serão os valores que vão ser escritos em tempo real, lá no meu EPM Server. Isso também é uma boa prática, verificar se está tudo certinho, antes de mandar escrever em definitivo, lá no nosso sistema. Ok? Bom, vamos lá. Próximo slide. Então, agora sim, nós vamos fazer a escrita em tempo real desta minha simulação, lá no EPM Server. Eu importei o módulo Time, porque ele tem a função Sleep, que vai aguardar o Update Time. Este Update Time é exatamente um segundo. Aqui, então, eu carrego para a minha área de trabalho Python a minha variável que eu vou escrever, que é a TagToWrite. Como isso aqui é o dicionário, GetDataObjects, como vocês já viram, eu já estou passando, então, a minha variável Basic Verbal aqui para o EPM. É aquela variável que nós já vimos, que eu tenho permissões de escrita, que está ativada, etc, etc. E aqui, então, eu vou escrever o valor. No caso, o primeiro valor eu vou colocar lá, já vou botar o DateTime, o DateTimeNow. Notem aqui que eu já estou fazendo esse DateTimeNow, TimeZoneAware, ou seja, eu estou dizendo que ele é UTC. E aqui é aquela outra dica que eu havia comentado, eu não estou utilizando a PyTZ, eu estou utilizando o TimeZone.utc do próprio módulo DateTime. Então, é outra alternativa. E aqui, assim, a minha qualidade. A minha qualidade para todos os valores que eu vou escrever é zero, que, como nós já vimos, corresponde à qualidade boa no padrão OPC UA. E aí, então, aqui nesta parte é onde eu vou efetivamente fazer o meu laço de integração. Então, aqui eu vou escrever o primeiro valor, tag to write, write, valor, o primeiro, timestamp e qualidade. E depois, os demais valores, eu vim aqui na minha integração. E aí, eu vou incrementando passo a passo, integrando passo a passo o meu modelinho aqui, o The Int, ok? Uma vez que eu obtive o resultado deste passo de integração, eu faço um tag to write e vou escrevendo lá no meu EPM Server. E aqui terminou a minha simulação em tempo real. Vamos acompanhar lá no EPM Studio, esta simulação escrevendo lá em tempo real. Vamos lá, abrindo o EPM Studio. Eu já tenho aqui um chart prontinho, está aqui no Server, vocês também podem visualizar aí. Vou dar um duplo clique nele, está aqui. Isto aqui é uma simulação que eu já tinha feito da outra vez. Vamos fazer o seguinte, eu vou tirar aqui, vou ampliar aqui porque a gente só quer acompanhar o valor em tempo real. Quer dizer, vamos lá para os últimos dez minutos. Vamos pegar aqui, assim, este período. Vamos ligar o bonequinho para correr. Vamos tirar essa parte aqui, tag to write, ok? EPM Studio prontinho, vamos lá executar. Aqui, SHIFT, ENTER. Voltando para o EPM Studio. Aqui, começou a escrever. Notem que legal, estou escrevendo em tempo real aquela simulação que está correndo lá no... Jupyter Notebook. Essa linha mais fina é os valores em tempo real que ele está vindo por aquela via de tempo real. E depois, quando eles são armazenados, ela fica preenchida assim. Então existe, em geral no Software Spins, um pequeno delay entre o valor que está chegando em tempo real e o valor que efetivamente foi armazenado. Aí são questões da tecnologia para a gente poder ter essa eficiência aí de tráfego dessas informações. Então nós temos o valor exatamente agora, em tempo real, escrevendo. E assim que ele preenche aqui, é o valor que vem lá da via histórica, do valor que foi efetivamente armazenado, ok? Esses pequenos diferenças aqui de suavidade têm a ver com a minha máquina, que está extremamente sobrecarregada, rodando um monte de coisa. Rodando o sistema que está gravando o vídeo, rodando o sistema que está gravando o áudio, o sistema que está capturando a imagem, mais o EPM Server... ...vindo da rede, e aqui está a nossa simulação em tempo real. E se nós formos lá para o Jupyter Notebook, notem que ela ainda não concluiu, por quê? Porque ele ainda não fez o print do fim da simulação em tempo real. Voltando para o EPM Studio... Ainda está subindo ali, ok? Lembro que ele faz uma subida, desce, outra subida e desce. Então quando chegar ali embaixo, significa que terminou esta nossa simulação em tempo real. Vamos habilitar aqui, para a gente fazer um dos últimos dez minutos. Vamos agastar, selecionar só este período. Ok. Vamos botar o bonequinho para correr aqui. Então pessoal, aqui a gente já consegue ver que não ficou exatamente perfeita esta simulação em tempo real, real por conta disso que eu comentei com vocês, esses tempos de processamento. Muito bem, e aí terminou então a nossa simulação. Eu vou fazer o seguinte, eu vou parar aqui o bonequinho. Vamos pegar este período aqui assim, parei ele. Vou selecionar este período aqui assim, bem bonitinho. E agora eu vou fazer o quê? Salvar. Então agora quando vocês abrirem aí este gráfico que está no servidor RT-WriteExample, vai aparecer exatamente isso que eu fiz agora aqui assim com vocês, ok? Está aqui, ali. Ele realmente terminou, lógico, né? Fim da simulação em tempo real. Ok, o que eu tenho para dizer para vocês? Muito legal, SciPy, OD, Int, tranquilo. Recomendo muito vocês darem uma olhada na Gekko. Ela é um pacote Python para Machine Learning, otimização, um monte de coisas... Um monte de coisas, programação linear, programação não linear... Enfim, um monte de coisa muito legal para o pessoal de engenharia. E principalmente para o pessoal da engenharia química. Porque esse sistema, a maioria dos exemplos que estão lá, tem relação à engenharia química. São exemplos de engenharia química na sua grande maioria. Aqui tem o link de exemplos no Jupyter Notebook, utilizando a Gekko. E aqui de otimização também. Vamos dar uma olhadinha rapidinho aqui, porque eu sei que vocês não vão parar o vídeo para clicar lá, né? Então vamos ver juntos. Como é que eu instalo a Gekko? Barbada! Pip, install, Gekko. O que é legal aqui da Gekko? Além disso que eu comentei com vocês, de ter um monte de bibliotecas, ela também faz parte de um conjunto de aulas disponíveis também na internet. E aí, olha só que legal! O cara que montou todas essas aulas na internet, ele é um engenheiro químico, até onde eu pude entender. Ele pegou um Arduino... Arduino, sim! Algo parecia com aquele nosso Wesp lá, só que não tem Wi-Fi, tá? Tem que botar módulos Wi-Fi ali. Ele pegou um Arduino, botou ali um sisteminha de aquecimento, que aquece com corrente elétrica. E em cima desse exemplo, ele vai lá e põe o Arduino para rodar e gera dados em tempo real. Mais ou menos aquilo que nós já fizemos no outro vídeo com intensidade luminosa, só que ele faz com um aquecimento. E em cima desses dados reais, coletados real, do Arduino, ele demonstra todo esse potencial dessas ferramentas de programação linear, não linear, controladores P&D, comunicação, OPC, OPCDA... Tudo que a gente já falou, muito legal ele fez lá! E mais, esse módulozinho do Arduino, ele vende na internet! Muito legal a ideia dele! Ou seja, o engenheiro químico montou um modelo de negócio, todo o curso e o conhecimento dele lá, né? E com esse dispositivo. Então já sei que tem algumas universidades que já adquiriram esse sisteminha, inclusive no Departamento de Engenharia Química da URGS, o professor da disciplina de controle de processos, ele já adquiriu esse módulozinho e ele leva para a aula, ele é pequenininho, coloca ali e mostra como, de uma maneira muito similar ao que ocorre na prática, claro, guardadas as devidas proporções, de como se trabalha com esses dados de processo, ok? Fica a dica aqui para quem é dessa área mais relacionados à educação. E também de empreendedorismo, olha que ideia sensacional esse engenheiro químico teve, né? Vendendo o módulozinho e também o curso na internet. Retornando a nossa apresentação, vamos lá! Vamos lá, escrita de valores históricos. Novamente, vamos ver o que é preciso saber antes de escrever valores históricos dentro de uma variável do EPM. Primeiro, da mesma forma que antes, as variáveis ou tags têm que estar ativas e não podem ter vínculo nenhum com a interface de comunicação, exatamente como nós vimos no caso de escritas em tempo real. Além disso, a opção para gravar esses dados tem que estar marcada. O valor da variável também condizente com o tipo da variável, timestamp e qualidade também tem que pôr, exatamente como no caso anterior, para escrever um valor escalar. Só que aí vem a primeira diferença, um valor escalar é só um valor. Aqui eu vou escrever um conjunto de valores. Como é este formato que eles têm que estar? No formato de um NumPyArray com três colunas, Value, timestamp e Quality. E o Value tem que estar condizente com o tipo de valor que eu vou armazenar lá no EPM. Via de regra é o tipo float que nós vamos colocar lá, dados de ponto flutuante, ok? Novamente, timestamps coincidentes vão ser sobrescritos. E, lógico, é preciso que o usuário que vai fazer esta ação tenha permissões de escrita lá. Não é o caso, novamente, de quem está usando a EPM-TR. Quem quiser fazer estas escritas, vai ter que instalar o EPM na sua máquina local. Quem está usando o EPM-TR vai poder acompanhar o vídeo aqui e depois, lógico, vai poder instalar na sua máquina e brincar também, ok? Bom, e aí, lembram da Gecko que eu falei? Olha que legal! Lá tem um exemplo, está aqui a referência dele, de um controlador PID, ok? Então aqui está a equação do controlador PID que ele implementa lá na Gecko e que nós vamos usar agora para gerar uma simulação com um controlador PID. E estes dados simulados de variável de entrada e variável de saída, nós vamos escrever em outras variáveis lá no EPM-Server. Então está aqui, importo a Gecko e aqui é como se trabalha com a Gecko. ou seja, eu não vou dar uma aula disso agora, mas olhando esse exemplo, fica muito claro de como utilizar. Eu crio aqui o meu vetor de tempo, defino aqui o meu STEP, os meus degraus na minha variável de entrada no meu U, os parâmetros do controlador, então isso aqui eu copiei exatamente de lá, é o exemplo que eu peguei lá da Gecko, que está ali em cima a referência, a referência, o ganho do controlador, o RESETTIME, TALDE, a parte derivativa e aqui as minhas outras variáveis, o BIAS, o OUTPUT do controlador, a minha variável de processo, o SETPOINT, o ERRO, aqui eu calculo uma variável intermediária então que é o ERRO, que é a diferença do SETPOINT com o valor da minha variável de processo e aqui eu coloquei então a equação do controlador, do controlador, exatamente aquela equação do controlador que está ali em cima descrito no exemplo. Pronto o meu sistema e aí eu simplesmente mando executar, faço o SOLVE e no caso, assim como antes, antes da gente escrever efetivamente lá no EPM, vamos ver o resultado aqui, então vamos lá, SHIFT, ENTER, está aqui, então em vermelho então é a minha variável de saída, está aqui assim ela, acompanhando o SP, SETPOINT, ok? E aqui em cima está a minha variável OP, como é que ela está variando aqui neste gráfico. Então exatamente estes valores é que nós vamos escrever agora lá no EPM. Então vamos lá, escrevendo valores históricos no EPM, a primeira coisa a se fazer é pegar estas três variáveis lá no EPM. Então eu já criei lá três variáveis, a GECO PV, SP e OP. Vamos dar uma olhada no EPM Studio? Vamos ver aqui nas BASIC VARABLES, duplo clique, eu vou botar aqui GECO Asterisco, está aqui as minhas três variáveis. Notem que as três variáveis estão ativas, notem que as minhas três variáveis não têm uma interface associada a ela, notem que elas estão com a opção de armazenamento habilitada, ok? E obviamente, aqui em MANAGEMENT, nós vemos que eu tenho ainda itens disponíveis para poder fazer a escrita, porque em modo de demonstração eu tenho até 20 itens ativos, então o fato de estar ativo não quer dizer que eu vou poder utilizar, viu? Tem que estar liberado aqui assim nessa contabilidade. Retornando aqui... Então tá, estas aqui são as três variáveis que eu vou escrever os valores delas e são exatamente estas variáveis do EPM, que eu trago aqui para o meu ambiente Python, GECO PV, SP e OP, ok? Naqueles mesmos modos de sempre, da minha conexão, Get Data Objects para cá. Data de início, quando é que eu quero escrever? Nesta data aqui, uso de novo o PyTZ, é indiferente, poderia ter usado o UTC do DateTime, do TimeZone do DateTime, coloco aqui no Tzinfo, recomendo muito sempre trabalhar em UTC, gero o meu vetor de timestamp e aí vem aquilo que eu comentei, eu vou criar um vetor do NumPy com três colunas, uma coluna value do tipo float, uma coluna timestamp do tipo object, que esse object é justamente um objeto do tipo DateTime e Quality, que é exatamente um número inteiro, aquele lá, o zero. Esta variável é a descrição do tipo de dados que a minha matriz NumPy vai ter que ter. Então aqui eu crio, conforme o tamanho do meu vetor de timestamp, que eu armazenei em N, eu crio três matrizes com zero, com três colunas, conforme esta descrição. Valor timestamp e qualidade para PV, valor timestamp e qualidade para SP e valor timestamp e qualidade para OP, ok? Aí eu monto a minha estrutura de dados, aqui assim, passando aqueles valores que eu simulei para essas variáveis, e aí depois eu só uso aquele meu método HistoryUpdate, simples assim. Escrevo o valor da minha matriz de PV, valor timestamp e qualidade na PV, na SP e na OP. Quando terminar, ele vai escrever dados da simulação armazenados aqui, ok? Shift Enter, pronto! Dados escritos lá no EPM Server, vamos lá ver? Aqui no EPM Studio, eu já tenho um gráfico prontinho neste exemplo. Exemplo de escrita de valores históricos, simulação do PID com o módulo Keiko. Como é bom ter as coisas bem organizadas na descrição, né? Duplo clique, está aqui! Exatamente aquele gráfico que nós vimos lá, só que agora estes dados foram armazenados em variáveis do EPM. E aí, isso é legal? Como isso não é legal? Isso é muito legal! Imagine que agora eu poderia, por exemplo, em vez de escrever estes dados assim, eu poderia adicionar ruído nesta variável. E até de vez em quando, quem sabe, botar alguma não-linearidade aleatória e aí fazer o caminho inverso. Tentem agora, nestes dados reais, comissionar este controlador PID. Ou, quem sabe, propor usar só um PI, se já não resolve. Então olhem que legal esta ferramenta como uma ferramenta pedagógica. Bom, uma coisa que sempre vale a pena relembrar. Quando eu comentei ferramenta pedagógica, essa ferramenta pedagógica, vocês podem, inclusive, montar um curso de comissionamento de controladores PID em cima disso. Usando exatamente isso, a versão de demonstração do EPM, ou seja, em termos de custo de software, para vocês, é zero. Então, se vocês têm disponibilidade, gostam de administrar aulas, podem muito bem utilizar esta ferramenta e construir os cursos de vocês. Seja para comissionamento de controladores PID, por exemplo, ou qualquer outra coisa. Para quem trabalha com redes neurais, por exemplo, poderia gerar em dados simulados aqui, deixar simulando, gerando e armazenando tudo isso no EPM e, posteriormente, estar com todos os dados de vocês lá no EPM e ir tratando eles e baixando eles para gerar o modelo de vocês. Ou ensinar, fazer com que o modelo aprenda os comportamentos, como o pessoal de Inteligência Artificial gosta de falar, né? Vamos seguir? Bom, escrita de anotações. Então nós já vimos como escrever valores escalares, já vimos como escrever valores históricos, agora a parte final, escrita de anotações. Anotações. Novamente, o que eu preciso saber para escrever uma anotação? Bom, eu só posso escrever em Basic Verbal, Tags, Ativos. Mesma coisa de antes. Eu preciso informar uma String com a minha mensagem, um timestamp em UTC e a seção do usuário que eu estou utilizando para fazer esta anotação vai pegar exatamente o usuário para criar aquela chave ternária que eu comentei, de Valiável, timestamp e usuário, botando uma mensagem e anotação lá. Eventualmente, timestamps coincidentes para o mesmo usuário, ele vai sobrescrever a anotação, botando a anotação mais nova. E, logicamente, é preciso que este usuário tenha permissões de escrita para poder fazer isso. Como é que eu faço para escrever uma anotação? Eu venho aqui e coloco o valor mínimo encontrado no período. Essa é a minha mensagem. Em qual timestamp? Neste timestamp, também informando que é em UTC. E aí, aquele meu TagToWrite, que nós já usamos para escrever um valor escalar, eu vou usar agora para escrever uma anotação. WriteAnnotation, timestamp e mensagem. Como está na minha seção, vai ficar marcado lá que é para o Maurício. E a anotação na variável. Então tá, tá aqui. Anotação escrita na variável, esta mensagem, neste timestamp com o meu usuário. Vamos ver lá no EPM Studio como é que ficou. Aqui nos datasets é mais fácil de ver as anotações. Está aqui, exemplo de escrita de anotação. Duplo clique, execute, está aqui aquela minha variável, aqui a minha anotação e aqui todas as anotações que eu já escrevi ali naqueles timestamps. Então aqui eu consigo navegar pelas anotações, todas elas obviamente estão com a mesma mensagem, eu só fui trocando o timestamp, ok? Então assim que eu escrevo na EPM Web API, anotações na minha variável. Tranquilo, né? Bem simples. Vamos voltar lá e continuar? Muito bem, estamos chegando na parte final. As operações de criar, ler, atualizar, editar, deletar não faz parte do escopo deste minicurso, mas fica a dica, isso é possível sim fazer, ok? As operações de CRUD, como a gente gosta de chamar na área de desenvolvimento de software, o usuário também deve ter permissões. As operações vão ficar todas registradas em um arquivo de log, ou seja, quem foi o culpado de ter mudado alguma coisa que não deveria, está registrado. E, obviamente, recomenda-se muito cuidado com esta funcionalidade, afinal de contas, grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Ok? Seguindo aqui... Sempre, sempre, sempre lembrem de encerrar a conexão com o EPM Server depois que vocês terminarem. Se não encerrarem, esquecerem, tudo bem, fechou o Python, tem um timeout lá, ele vai encerrar automaticamente. Mas o que é legal disso daqui? É legal que vocês vão liberar, eventualmente, essa conexão para outros usuários. Então está aqui, é altamente recomendado encerrar a sessão, liberando uma conexão EPM Client, que estava contabilizado naquela Hard Key, para quem está usando o sistema com Hard Key, logicamente, não é o nosso caso aqui, na versão demo, que não tem essa restrição de usuários. Então aqui, eu vou poder liberar para outros usuários poderem se conectar ao EPM e fazerem o seu trabalho. Caso não façam isso depois que o Python cair ou encerrar, tem um timeout lá de 5 minutos. Ok? Vamos lá, próximo slide, vamos então fechar como eu fecho, o método Close da minha conexão. Shift, Enter. Ok, encerrei a minha conexão. Uma dica que é muito legal, deem uma olhada no vídeo da Brassagem, da análise da Brassagem, feito pelo Jonathan D'Ambros, caso ainda não tenham visto, e quem já viu deve recordar que ele faz uma conexão, depois que ele fez a conexão, ele baixa os dados DPM, e a primeira coisa que ele faz é salva esses dados localmente em um arquivo. Pode ser HDF5, pode ser SSB, pode ser o formato que vocês quiserem, inclusive o formato pickle do Python nativo para guardar objetos de dados. Enfim, salvem os dados do jeito que vocês preferirem localmente e fechem a conexão. Por que isso? Porque neste caso aqui, no momento que ele fechou a conexão, ele liberou para os outros usuários. Os dados, ok, legal, isso eu já falei. Mas tem um outro detalhe. As análises, via de regra, não se encerram assim, rapidinho, fiz a minha análise e terminei. Não! Ela leva um dia, dois dias, três dias. E muitas vezes eu preciso retomar essas análises. Só que, imagine que essa máquina está rodando na nuvem e rodar na nuvem tem custo de tráfego. Então se eu já baixei os dados para a minha máquina local uma vez e eu trabalho aqui, quando eu for retomar essa minha análise no dia seguinte, eu não preciso gastar banda de rede fazendo a mesma consulta que eu já fiz. Já está na minha máquina local. Então eu verifico. Eu tenho um arquivo com esses dados aqui? Tenho! Bom, então não faz a conexão com o EPM Server. Eu já tenho esses dados aqui. Vamos trabalhar com ele aqui. Carreguem um arquivo e sigam a análise de vocês a partir daí. E isso traz impactos bastante significativos em custos para quem tem, por exemplo, o EPM Server rodando na nuvem. Ok? Fica a dica! E aí, retornando aqui, as dicas finais. Exemplos da EPM Web API no GitHub da Elipse, como eu já comentei para vocês. Tem mais este vídeo de EPM para analistas, que eu já recomendei em um outro vídeo anterior para que assistam. Então quem não assistiu, por favor, assistam agora. Bem legal! Existe ainda o Webinar, agilizando a análise, utilizando todo o poder da linguagem Python, que eu também já recomendei. E também este outro Webinar de análise de dados com Python e Dashboards Web, que eu também já recomendei. Quem não viu, clique aqui agora. É a chance de ver esses vídeos aí, porque depois eu tenho certeza que vocês vão esquecer mesmo que eles existem. Por fim, minha última dica é essa que eu vou clicar aqui para mostrar para vocês. Este aqui é o Anaconda Cloud, eu tenho uma conta free aqui, vocês também podem ter a de vocês. E tem diversos arquivos de Jupyter Notebooks, aqui assim, de exemplos. Então vamos lá, vamos ver alguns exemplos aqui. Vamos lá! Fuzzy Logic, ARX, Regressão Linear Robusta, Termodinâmica e outras. Ah, vamos botar aqui controle estatístico de processo também, ok? Então aqui tem um exemplo usando LógicaFuzzy, montando o meu modelo de LógicaFuzzy, que eu utilizo este modelo aqui lá no EPM Processor. Então esse aqui é o meu modelo, eu utilizo isso daqui num exemplo lá do EPM Processor. Aqui está o perfil das curvas do meu indicador de qualidade do meio ambiente, baseado na temperatura, na umidade e na nota que eu vou dar, ok? Quem tiver interesse, dá uma olhada lá no EPM Processor, no exemplo prático. Eu faço, eu uso exatamente este modelo, salvo esse modelo que eu criei num arquivo pickle do Python e o EPM Processor, toda vez que tem que calcular esse indicador, ele vai lá, carrega o arquivo e processa ele. Isso é muito legal, por exemplo, se eu fosse um modelo gerado por redes neurais também, que seria um modelo que levaria um tempão para processar, salvo um modelo num arquivo desses e toda vez que eu tenho que calcular o indicador usando essa rede neural, ela já está prontinha. Eu só carrego ela e mando avaliar o modelo, isso é rápido, operação matricial trivial. Aqui tem um exemplo de ARX, então aqui eu mostro como é que eu faço, aqui está como é que é a modelagem ARX e eu mostro no braço como é que eu faria isso daqui. Usando dados lidos, obviamente, do EPM. Este exemplo aqui eu usei inclusive numa mini aula que eu ministrei para o pessoal da Engenharia Química lá na URGS. Eu falo um pouco de ruído de medida e tal, é um exemplo bem legal montando a matriz dos regressores e eu faço no braço. Gente, vocês não precisam fazer no braço, isso é didático, pedagógico, já tem esses modelos todos prontos em Python, lógico! Aqui a estimativa de mínimos quadrados e tal e tal e tal e o meu modelo final em verdinho. Vermelho são os dados que estão armazenados no EPM Server. Em amarelo os dados filtrados que eu apliquei um filtro para posteriormente gerar o meu modelo que eu simulei, que é essa curvinha verde aqui usando ARX. Bem legal esse exemplo! Outro exemplo muito legal é este aqui, de uma regressão linear robusta. Por que robusta? Vamos ver aqui o exemplo. Por exemplo, digamos que eu tenho estes conjuntos de dados verde e amarelo, tá? Imaginem que são esses dados meus de processo. Se eu pegar todos esses dados e mandar fazer uma regressão linear comum, ele vai me dar essa linha azul. Por quê? Porque estes dados aqui estão puxando para baixo a minha reta, estão diminuindo essa inclinação dela. Aplicando esse modelo de regressão linear robusta, ele meio que, a grosso modo dizendo, detecta os valores expuros, os outliers, classifica eles como outliers e elimina eles da estimação dos dados. Então, muito provavelmente, estes dados aqui realmente estão completamente fora. Ele usa este aqui e gera este modelo de regressão muito mais compatível com os meus dados. O resto é valor espúrio mesmo, não deveria estar ali. Então, este modelo é bem legal para quem for fazer uma regressão linear. Em vez de usar um regressor linear normal, usa este, que já faz o tratamento de valores espúrios automaticamente para vocês. E melhor, está pronto em Python. Aqui como é que eu faço isso, ok? Está ali o meu modelo, e aí eu predigo. Eu, baseado neste comportamento, eu gero o modelo daqui assim e vou predizer como vai se comportar esta variável ali na frente. E, segundo este modelo, ela vai se comportar assim. Logicamente, na prática, isso não é válido, né? Por isso, conhecer processo. A gente sabe que este comportamento aqui não vai dar isso aqui com uma regressão linear. Óbvio, né? Ou não é tão óbvio assim para vocês? Seguindo aqui... Aqui tem um exemplo do Jupyter Notebook utilizado como memorial de cálculo. E isso, para mim, é uma das grandes vantagens desta ferramenta, Notebook ou JupyterLab. E aqui tem o caso da termodinâmica. Aqui tem um exemplo, as referências de onde eu tirei este exemplo, para fazer aqui em Python. E o que eu ressalto neste caso em particular da termodinâmica? Que termodinâmica nós precisamos basicamente de duas coisas que são muito usadas em cálculos termodinâmicos. Tabelas termodinâmicas das propriedades e unidades de engenharia. Lógico, muitos dos nossos cálculos vêm em BTU por Joules e coisas que a gente precisa trabalhar essas unidades. Em Python, tem N bibliotecas para trabalhar com unidades de engenharia. Eu gosto dessa. Pint, bastante simples e fácil de usar. E lembra da tabela? Está aqui. Eu importo essa minha tabela aqui com propriedades termodinâmicas. E aí aqui vem todo o exemplo. Como é que eu faço conversão de pressão de bar para megapascal. E aí aqui embaixo como é que eu trabalho com isso aqui. Então aqui estão as conversões, já tudo em Python prontinho. Como é que eu leio os dados dessa tabela, calculo a entalpia de saída, como é que é feito. E está aqui o exemplo de termodinâmica para quem tiver interesse. Por fim, um outro exemplo aqui bem legal. Usando um controle estatístico de processo para uma aplicação sucrocoleira de demonstração. Dados simulados. E aqui eu mostro como é que eu coloco vídeos do YouTube. Faço mais um monte de outras coisas bem legais. Me conecto no meu EPM. E aí eu pego esses dados de processo. Gero aqui um envelope da curva normal. Faço um boxplot embaixo. Então é um exemplo bem típico. Verifico aqui o quão normal estão esses meus dados. Logicamente ele está bem fora de ser normal, né? Não poderia inclusive usar essa metodologia. Por isso que é importante conhecer da parte matemática. Mas é só um exemplo mesmo, ok? Em cima desses dados. Aqui eu calculo os limites de controle superior e inferior. Faço os gráficos desses limites. Obviamente falta implementar a substituição de valores expuros por nota number e outros tratamentos aqui. É só um exemplo rapidamente, um roteiro do passo a passo do que eu teria que fazer. E como usar o dataset. Aqui já tem o vídeo dentro do meu próprio Jupyter Notebook. Então olha que legal esse ambiente como memorial de cálculo e como ferramenta pedagógica. Dentro da indústria, o que é legal disso? É algo, um conteúdo que outros engenheiros novos, quando chegarem, vão poder ler, ver e aprender passo a passo como é que foram feitos aqueles cálculos, aquelas análises. Não fica oculto dentro de um script, um VB script, por exemplo, dentro de uma planilha lá dentro, oculta por baixo de algumas coisas. Não está aqui, claro, detalhado, inclusive com links para vídeos no YouTube. Ok? Aqui tem mais alguns vídeos, enfim. Essas aqui são as dicas que eu teria para vocês. Então tá pessoal. Dito isto, fim dos exemplos. Vamos retornar para a apresentação e está aqui. Então nós terminamos de aprender o básico, na prática, de uso da EPM Web API. No próximo vídeo, a coisa vai ficar bem mais legal. Que bom que conseguiste chegar até aqui. Parabéns mesmo. Ah, o parabéns é para quem chegou até aqui após assistir tudo, viu? Não para quem clicou direto no link do tempo correspondente a esse encerramento só para ouvir essa musiquinha de novo. Então pessoal, brincadeiras à parte. Neste vídeo, vimos quais os requisitos necessários para podermos usar a EPM Web API, os recursos que ela oferece e diversos exemplos destes recursos. Lembre-se de retornar a este vídeo toda vez que tiverem dúvidas em algum caso de uso da EPM Web API. Clicando diretamente no tempo correspondente que vocês querem fazer. Os links aqui na descrição, como vocês já sabem, né? Já que agora vocês já estão craques em maratona, com bastante resistência, no próximo vídeo faremos mais uma. Nessa nova maratona, veremos diversos outros casos de uso com a EPM Web API. Muitos dos quais tem relação direta com o nosso universo de análise, inclusive usando o famoso módulo PANDAS. Um abração e até a próxima. Tchau. Tchau.